Bom dia a todos. Em nome da excelentíssima senhora diretora da Emerge, agradeço a participação dos eminentes palestrantes, dos eminentes debatedores, de todos os senhores que assistiram às exposições e comentários sobre a presidência do eminente desembargador José Moins Pinheiro Filipe, presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e de Processo Penal da Emerge, profissional de larga experiência, já foi procurador-geral de Justiça, um estudioso da ciência criminal. Passo a palavra ao eminente desembargador José Moins, que presidirá os trabalhos e tenho a certeza de que todos nós receberemos explanações e avaliações valiosas. Com a palavra do esbarrador Moins. Bom dia a todos e a todas. Os registros iniciais de agradecimento. Primeiro, a própria Escola da Maestratura, que nos permite fazer esse evento. O pessoal de todo o apoio, a Elina Bussardi, a Gabriela, a Natália, quero agradecer. Inicio com os registros muito especiais e também particulares, de coração. Primeiro, a satisfação. Eu, na posição de presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e Processo Penal da Emerge, abriu participar da abertura de um evento com a direção-geral da Escola da Maestratura, que não mediu esforço para que assim realizássemos. E, na ausência da diretora-geral desembarradora Cristina Gaule, ela especialmente designou, e para mim a felicidade particular, a desembarradora Giselda Leitão Teixeira. Para que todos tenham uma noção daquilo que nos une a mim, a desembarradora Giselda, e que aqui está na condição de representantes da Escola da Maestratura, nós ingressamos juntos. Já há algum tempo, em 1983, fizemos o mesmo concurso para o Ministério Público, e lá permanecemos por longa data. Ela, depois de 19 anos de profícua atuação no Ministério Público, veio, ingressou na Maestratura pelo Quinto Constitucional, e eu, com 25 anos da instituição, também vim para a Maestratura pelo Quinto Constitucional. E, quando ela era já desembarradora na Quarta Câmara Criminal, eu era procurador de justiça atuando na Quarta Câmara. Então, voltamos a estar juntos. E, quando eu ingressei na Maestratura, a minha primeira Câmara, não como titular, não como efetivo, foi a Quarta Câmara. Então, passei a ser novamente colega de Giselda. E depois, enfim, agora eu sou da Sexta, ela é da Quarta Câmara, presidindo a Quarta Câmara agora, merecidamente, e hoje nos prestigiando. Então, temos aí uma história conjunta. Giselda, tenha certeza disso. É uma satisfação tê-la aqui, na condição de representante da Escola da Maestratura, e, principalmente, a sua presença entre nós. Quero pontuar também a satisfação de termos o Instituto dos Maestrados do Brasil, em convênio, em apoio e efetiva participação neste evento. O presidente do Instituto dos Maestrados do Brasil, o desembargador Fábio Kutra, está em evento necessário da própria instituição, está em Brasília, mas está aqui também representado por um dos coordenadores do evento, que é o desembargador Flávio Marcelo Horta, que também representa o Instituto dos Maestrados do Brasil, e é um dos nossos participantes nos debates. estará aqui conosco, ele que debaterá com o desembargador Abel Gomes um ponto, um aspecto do nosso evento. O desembargador Fábio Kutra é um ministro de Maestrado, eu era membro do Ministério Público, e juntos iniciamos a nossa vida acadêmica, quando a Estácio de Sá era só na Rua do Bispo. E hoje, ele, com muito gáudio e com muita firmeza, vem dando novos ares à atuação do Instituto dos Maestrados do Brasil, assim como o Flávio, que lá o acessora e participa. Então, para nós é uma satisfação grande ter o apoio dessa instituição. No caso desse evento, devo dizer que não é um evento, claro, exclusivo da Escola da Maestratura, tem o apoio do IMB, mas não aconteceria, não fosse a atuação, a dedicação de Flávio, principalmente Elisa Pitaro, promotora de Justiça, com quem tenho um carinho enorme. Eu a conheci quando ela ingressou no Ministério Público, eu era membro do Ministério Público, e consigo perceber na Elisa um dinamismo idêntico na sua atuação profissional como promotora e na sua vida acadêmica. E eu digo que eu teria até um compromisso moral. No momento em que ela me trouxe o projeto de realizarmos este evento, eu não poderia dizer não. E só tenho a agradecer à Elisa, porque fez todos os contatos, montamos o evento com a atuação do Flávio, enfim, e agora o estamos realizando. E, antes de passar a palavra ao meu amigo Flávio Horta, eu devo dizer que hoje o evento não se resume à discussão de um projeto de lei ou uma lei em si, não que se desvalorisse uma discussão sobre a lei de entorpecentes, a 11.343 de 2006, ou um novo projeto sobre a chamada Lei Maria da Penha. Não, a discussão que será feita em dois dias, daí a sua dimensão e importância, e é fundamental para a Escola da Maestratura, assim, promover um evento desse porte, é discutirmos uma nova ou futura codificação processual penal. Para que se tenha uma ideia, porque nós passamos esquecendo muitas vezes o histórico das coisas. O atual código tem 70 anos, ou seja, ele tem mais que o dobro do tempo de todos nós aqui, e assim em termos de profissionais na área jurídica, como advogados, como juízes, como promotores, enfim. É um código que é anterior a três constituições do Brasil, a de 46, a de 67 e a de 88. Isso se não considerarmos a Emenda nº 1 de 69 uma nova Constituição. Então, não há dúvida que é um código que se tornou defasado pelo tempo, mas ele ainda está em vigor. Em 2008, houve, e é importante agora marcarmos o ponto histórico, já que vamos discutir um novo projeto de código de processo penal. Em 2008, houve uma grande alteração. Quem milita na área penal sabe disso. Três leis que alteraram, alteraram todo o procedimento do júri, alteraram o procedimento ordinário, leis que marcaram, mas eram leis pontuais. Quando se fala em alteração pontual de um código, há sempre um risco, que é ferir o sistema. Porque o código tem um sistema, todo o código o tem. Foi por isso, justamente aproveitando a mudança legislativa em 2008, que o Senado Federal, em 2009, criou uma comissão que teve a relatoria do procurador da República, Eugênio Pacelli, teve a participação, dentre outros juristas, do Jacinto Nelson Miranda Coutinho, e foi presidida por alguém que eu e o desembargador de Giselda queremos muito bem, e aqui fica uma homenagem, viu, Giselda? Que foi o ministro Hamilton Carvalhido, que chefiou o Ministério Público, e chefiou a Giselda no Ministério Público do Rio de Janeiro, e, para a nossa honra, ele foi ao Superior Tribunal de Justiça e lá permaneceu por mais de uma década. Infelizmente, esse ano faleceu, em razão das complicações decorrentes da Covid, fica aqui o nosso pranto de homenagem, o registro pessoal a uma figura maravilhosa, um grande profissional e que foi espetacular ministro. E ele presidiu essa comissão, e essa comissão apresentou um projeto, que teve um número de projetos, se transformou antes do projeto em projetos 156 de 2009, e que, veja, foi aprovada pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal, já em 2009, aprovou um projeto de Código de Processo Penal. Ocorre quando chegou na Câmara, e agora está em tramitação, houve uma paralisação. E por que isso? Porque o Instituto dos Advogados do Brasil entendeu de fazer, claro, as suas críticas, o que é natural, isso faz parte do debate, a esse anteprojeto aprovado no Senado Federal. Então, elaborou um outro anteprojeto, encaminhou ao deputado Miro Teixeira, que era deputado pelo Rio de Janeiro, e o deputado Miro Teixeira, Giselda, transformou o projeto da comissão presidida pelo ministro Carvalho, pegou o projeto do IAB e encaminhou como um outro anteprojeto. Resultado, a Câmara se viu com uma dificuldade. Por isso que não temos ainda um novo Código de Processo Penal. Houve um embate político no bom sentido. Agora, felizmente, começamos a retomar a discussão. A Câmara, então, nomeou comissão, e hoje a Emerge, então, fará esse debate fundamental para nós sobre essa nova sistemática. Ou seja, aqui todos os profissionais, todos os colegas que vão participar deste evento, eles vão fazer uma abordagem do que está sendo proposto. E vamos ver se isso é vantagem, desvantagem, enfim, às críticas naturais. Então, feita essa observação da importância do tema, por que são oito palestrantes com oito debatedores, que eu agradeço a participação de todos, a aceitação dos palestrantes e debatedores, e passo a palavra ao meu amigo, desembargador Flávio Macedo Horta Fernandes, com quem eu fui desembargador na Segunda Câmara Criminal por muitos anos. Acompanhei a sua trajetória, ele que foi defensor público, depois juiz atuante na área criminal, e que também vem se dedicando à parte acadêmica. Por favor, Flávio, com muita satisfação, fico feliz com a sua presença e no apoio a este evento. Muito obrigado, desembargador Pinheiro, desembargadora Giselda. Eu, em nome do Instituto dos Magistrados Brasileiros, agradeço a colaboração da Emerge na realização desse evento. Não poderia deixar de mencionar também a atuação, posso dizer, espetacular da promotora Elisa Pitaro na formulação desse evento. Nós perdemos alguns dias até para definir os palestrantes, debatedores. Agora, eu gostaria de ressaltar a respeito do tema o seguinte, como bem destacou o desembargador Pinheiro, primeiro, nós temos aqui, na realidade, três projetos de lei, ou seja, o PL 8045, de 2010, o PL 7987, de 2010, e um substitutivo de 2021, cujo relator é o deputado federal, João Campos. Eu acredito que essa divergência de propostas seja fruto justamente desse embate que ocorreu entre o projeto capitaneado pelo ministro Hamilton Carvalhido e aquele capitaneado pelo Instituto dos Advogados. Então, na realidade, nós temos duas visões opostas do que seria um novo Código de Processo Penal. E o que eu sinto muita falta, e isso é interessante, que a Emerge e o Instituto dos Magistrados atuem também, é da visão do magistrado, ou seja, o magistrado tem que colaborar efetivamente para que o projeto também reflita as nossas dificuldades e a nossa atuação no processo penal, ou seja, não podemos ter apenas a visão do promotor ou apenas a visão do advogado, temos que ter também a visão do magistrado, porque o magistrado, na realidade, ele é o condutor, ele é o presidente do procedimento criminal em sua grande parte. Então, o sentido da gente fazer esse seminário hoje é justamente chamar os magistrados, isso através tanto da Emerge quanto do IMB, a participarem dessa discussão, ou seja, o magistrado não pode ficar simplesmente assistindo que a Câmara e o Senado façam um anteprojeto e não venha contribuir com a sua visão. Então, eu acredito que o sentido do seminário seja realmente esse, a gente abrir discussão aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também trouxemos palestrantes de outros tribunais, o desembargador Abel Gomes, do TRF2, justamente para que a gente possa ouvir magistrados que contribuam para o aperfeiçoamento dos dois, na realidade, dos três projetos e a gente possa chegar a um denominador comum. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador José Moinhos Pinheiro para o prosseguimento. Desligar o microfone, agora ligando. Muito obrigado pelas colocações, caro amigo Flávio. Foi boa essa consideração, até lembrando que, na verdade, temos mais de um projeto e essa questão do embate. E agora vamos ver uma visão, é claro que a acadêmica, mas lastreada em profissionais da área criminal, o que se propõe. E o nosso primeiro convidado como palestrante é o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Mauro Fonseca Andrade, não tem um dele, pediu até para observar isso, como estava no cartaz. O Mauro, que é doutor em processo penal pela Universidade de Barcelona e é doutor por lá e é professor associado à Direito Processual Penal da Faculdade de Direito à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A temática que o Mauro vai abordar será os sistemas processuais e princípios fundamentais do processo penal. E terá como debatedor o também promotor de justiça por Minas Gerais, Lélio Braga Calhau, doutorando em Direito Ambiental e que também se indica, claro, à área criminal. Então, teremos dois membros do Ministério Público de dois estados que vão trazer a sua visão e foi muito importante o que o Flávio e a Elisa, claro, pensaram. Primeiro, começamos com os sistemas processuais, com os princípios fundamentais. Eu acho, não é, Mauro? Sem se saber, sem se perceber a base, o que é fundamento do sistema, você não pode sair analisando o sistema, senão vai ser assistemado. Então, Mauro, quero te agradecer muito aqui a informalidade, por favor, e eu vou pedir a cada palestrante, tendo o possível, em torno de 20 minutos, claro, se houver necessidade, mais cinco minutos, e aos debatedores, em torno de dez minutos, podendo chegar a 15, em razão exatamente de quatro palestras com quatro debatedores hoje e assim amanhã. Então, com muita satisfação, a palavra ao nosso promotor, Mauro. Bom dia a todos, meus cumprimentos, primeiro, para as embargadoras de Zelda, que deu a abertura para os trabalhos, ao senhor, doutor Munhoz, é um prazer estar aqui, ex-colega, fazendo também um trabalho brilhante junto à TJ do Rio de Janeiro, meus cumprimentos, uma bela trajetória de vida profissional, poder experimentar todas as linhas de atuação dentro do direito, também ao desmagador Flávio Horta, tive o prazer de conhecer, agora ao menos, à distância, meus cumprimentos, e aqui o parabéns também pela iniciativa que foi acolhida pela Emerge, pela doutora Elisa, e também meu bom dia para quem vai estar aí acompanhando logo em seguida, vai ser o meu debatedor, o meu amigo, nem chamo de professor, o meu amigo Lélio, que vai estar aí que está conosco. Bom, o tema que me coube falar aqui e trazer algumas informações, mais do que propriamente esclarecimentos, algumas informações sobre sistemas processuais penais e o porquê disso. Como foi colocado pelo desmagador Munhoz agora há pouquinho, lá em 2008, o Senado, por meio de uma portaria, se eu não estou enganado, o senador Sarney, na época, ele criou uma comissão de juristas para poder redigir um novo projeto de CPP. Isso porque se deram conta que era necessário fazer toda aquela costura que o projeto, que o projeto, que a Comissão Pelegrini, lá no 2000, havia trabalhado, que eram, foram essas reformas pontuais que o doutor Munhoz fez referência, foram seis ou sete projetos, alguns foram aprovados, alguns ficaram pendentes e, via de regras, os mais conturbados é que ficaram pendentes. Aí entra a fase de investigação criminal, recursos, e isso nós estamos pendentes até hoje. Pois bem, então, para que pudesse dar essa liga, é que foi criada essa comissão e, quando da comissão criada, um amigo que eu tenho, o Eugênio Pacelli, entrou em contato comigo e disse, ó, Mauro, em resumo da história, estou dentro, o que que tu tens para me sugerir? Eu tinha recém publicado um trabalho, que foi minha tese de doutorado, que era sobre sistemas processuais penais, e lá eu havia feito uma proposta de o Brasil determinar, estabelecer qual é o seu sistema, afinal de contas, porque, lá em 2008, na verdade, lá em 2000, quando eu comecei a trabalhar este tema, já se discutia, tinha uma confusão tremenda que permanece até hoje quanto ao sistema processual penal que o Brasil adota, eu fiz uma proposta para que nós tivéssemos uma eliminação das investigações criminais judiciais, que, à época, o STJ admitia qualquer tipo de investigação criminal presidida pelo Poder Judiciário, mesmo sem previsão de lei, previsão em lei, melhor dizendo. Então, naquela época, eu disse, olha, essa investigação criminal judicial, ela não tem amparo nenhum no sistema acusatório, ela tem amparo em outros sistemas, ou no inquisitivo ou no miso, e quem sabe a gente unifica o nosso sistema processual penal em torno de um, porque o sistema pressupõe unificação, em torno de um só escolhido. Foi aí, pessoal, e amigos que estão nos acompanhando, seja pela Emerge, seja pelo YouTube, foi aí que eu propus, então, que se definisse na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso que trata da Ação Penal Privada Subsidiária Pública, que definisse, olha, o processo penal terá natureza acusatória. Como isso não vingou, essa proposição não vingou, porque nós não tivemos PEC alguma, quando veio, então, a criação da comissão de juristas, eu propus por meio de um texto, que foi publicado depois, que, então, a gente colocasse isso no projeto. E como a minha base é de direito estrangeiro, para fazer essa definição, foi direito português, aí é que surgiu, então, em vez de natureza, a estrutura. O processo penal terá estrutura acusatória, vírgula, nos termos deste código, que é o que está desde a origem, lá no PLS 156, foi do Senado Federal, que foi aprovada a toque de caixa em um ano, e depois nós tivemos essa redação mantida, ao menos a parte inicial, no PL 8045. e segue até hoje. Temos alguns problemas depois da vírgula, mas nós já vamos chegar lá. Então, a ideia de definição de um sistema para nós está aí. Esta redação, ela acabou sendo utilizada também para alterar o nosso CPP. Nessa última reforma que nós tivemos com o pacote anticrime, lá de dezembro de 2019, onde nós, esse texto, que tem a sua origem, o texto que foi copiado, digamos assim, do projeto que estava no Senado, foi colocado no nosso artigo 3A. Então, só para se ter uma ideia, a origem da estrutura acusatória que temos no projeto do CPP e que está hoje no 3A é essa. Foi lá pensando em eliminar distorções que à época eram admitidas para que se pudesse então ter uma definição de sistema no nosso país, que a minha proposta foi, obviamente, do acusatório, para depois a gente eliminar alguns resquícios de outros sistemas que não tinham nada a ver com a nossa lógica constitucionalmente à época admitida. Bom, se essa é a origem do artigo 3A hoje, embora suspenso, que está no CPP e do artigo 4º que está lá nos projetos, ou no projeto que está em tramitação junto à Câmara dos Deputados, é importante que a gente tenha uma ideia então, agora, de saber. Bom, se essa lógica de estrutura acusatória foi buscada no direito português, como é que funciona essa estrutura acusatória lá para a gente saber se tem alguma equivalência para cá. O CPP de Portugal ele é lá do finalzinho da década de 80 do século passado, o comecinho da década de 90 e ele então teve essa, na verdade, não é no CPP, é na Constituição da República Portuguesa, lá no artigo 32.5. O processo penal terá estrutura acusatória. O que significou isso e vem sendo interpretado hoje em dia ainda, do direito português? A lógica era de se eliminar a figura justamente do juiz investigador. Tirar aquele modelo de processo em que o juiz investigava para passar essa investigação para outro indivíduo. Quem? Por Ministério Público. Dentro desta lógica nós já temos então, e eu anotou aqui para defender a investigação do criminal do Ministério Público, mas só para dizer olha, estrutura acusatória de bit, ponto. Temos um parâmetro no direito comparado, o direito é estrangeiro, melhor dizendo. Perfeito. O que que também se tem em relação a essa estrutura acusatória? Tanto aqui no projeto de CPP quanto na realidade portuguesa, nós temos uma situação de impeditivo de um juiz que atuou na fase de investigação atuar na fase processual. é o que aqui nós acabamos chamando de juiz das garantias, mas cuidado, o juiz das garantias ele só tem a ver tanto aqui quanto o juiz português, e aqui vai então já uma fazendo uma inserção naquela preocupação do desembargador Horta, no sentido de que, olha, para os magistrados o que nós temos aí então, que nós pudemos aproveitar a visão da magistratura para contribuir com essa discussão, o juiz das garantias fora do que se está dentro do projeto nunca teve uma exclusão obrigatória, o juiz que atuou na fase de investigação não pode atuar depois de juiz. Não, não existe isso, seja no direito português, seja em qualquer país europeu, o juiz que atuou na fase de investigação ele pode atuar na fase processual, isso não fere estrutura acusatória, um sistema acusatório ou imparcialidade. Qualquer país que se faça essa análise vai ver que para que esse impeditivo ocorra é preciso um fator. Qual o fator? O fator de o juiz não haver se aprofundado na análise das medidas calculares pretendidas ou requeridas na fase de investigação para depois ele poder atuar em juízo. Traduzindo, se na fase de investigação foi pedida uma preventiva, uma prisão preventiva, busca apreensão, interceptação telefônica, qualquer medida de quebra de direito fundamental, se o juiz se aprofundou na análise da culpabilidade ou da autoria da pessoa investigada para fazer essa análise e definir, portanto, esta análise é vista pelos tribunais estrangeiros e pela corte europeia dos direitos humanos como sendo uma análise muito próxima da condenação. O que se faz para condenar? se essa análise é feita em profundidade, é por isso que ele não pode atuar depois, porque se pressupõe que ele já firmou o convencimento ali. Agora, aonde o juiz não fizer esta análise em profundidade, bom, então aí ele pode atuar na fase de julgamento depois. Nós temos vários acordos do Tribunal Europeu nesse sentido. O próprio CPP de Portugal tem essa possibilidade. não há uma exclusão obrigatória tal como se fez aqui no Brasil. Portanto, a lógica da estrutura acusatória com o juiz das garantias hoje aqui, que nós temos também no atual CPP embora suspenso, ela é uma lógica de choque com o que significa a estrutura acusatória. Se a estrutura acusatória pressupõe que o juiz não se confunda, tem essa separação absoluta entre atos de acusação e atos de julgamento, quem acusa não pode julgar ou quem julga não pode acusar ou se miscluir nessa atividade, não é aí que nós vamos encontrar correspondência. É por isso, então, isso não é opinião pessoal minha, são dados objetivos, não estou aqui para sustentar a posição pessoal, mas trazer essas informações para reflexão, não há hoje correspondência nos juízes das garantias, tanto no projeto quanto no atual CPP, com a estrutura acusatória que está lá no projeto e também está no atual CPP, embora no CPP de forma suspensa. Outras situações que também aí nós temos e que, por sorte, na literatura portuguesa e na legislação portuguesa nós não temos. O artigo 4º do projeto do CPP e o artigo 3A do atual CPP, embora suspenso, eles preveem que a estrutura acusatória, o processo penal terá estrutura acusatória na forma deste código, na forma deste código não aparece no atual CPP, aparece lá no projeto. Ser duvidado o juiz o que? A atuação na fase de investigação. Para mim, está ótimo, perfeito, o juiz não tem que se meter mesmo na fase de investigação. Agora, traz uma limitação que é muito importante e isso sim, com a contribuição da magistratura, sobretudo da Emerge, nós teremos aí uma possibilidade de discussão para ver se esse modelo se ajusta ao perfil de magistrado que se quer, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, que é a vedação de juiz, é substituir atividade probatória do órgão da acusação. Quando se fala, primeiro problema, quando se fala em órgão da acusação, está pensando no Ministério Público, e aí a grande pergunta que fica é, tá bom, mas então quer dizer que se o órgão do Ministério Público não pode, o juiz suprir uma dúvida que acaso venha a respaldar a lógica ou o viés de atuação ou as pretensões do Ministério Público, como é que fica com relação àquele lante? Embora não seja algo corriqueiro, mas nós temos ações penais privadas subsidiárias da Pública, nós temos ações penais privadas propriamente ditas também, e essa limitação não está ali. Mas se poderia dizer, tá, mas a lógica é a mesma, perfeito, tudo bem, tocamos o barco. Agora, esta vedação vista por uma outra ótica, e isso eu coloco, já coloquei lá em 2010, quando foi publicado o projeto do CPP, também acabaram me convidando para poder escrever um texto e fazer uma análise, e a minha análise foi justamente sobre os sistemas processuais penais e a estrutura acusatória do projeto do CPP, embora a época estivesse lá no Senado ainda. O que me pareceu foi que se eu tenho uma proibição de atuação para um lado, não tem proibição de atuação para o outro, logo o juiz pode atuar em benefício da defesa na fase probatória, porque era essa a lógica que estava se colocando, né? E aí a pergunta que fica, então, é, o juiz na fase probatória, se ele só tem liberdade para atuar em benefício da defesa, tirando as dúvidas que ele quiser, mas, aparentemente, auxilião da defesa na fase probatória está preservada à estrutura acusatória aí? Essa separação de funções própria do sistema acusatório, ela se vê resguardada ou não? O direito português, ele não prevê isso. A literatura portuguesa rechaça isso. Vários autores portugueses colocam justamente essa questão de que o juiz não pode desempenhar uma atividade probatória voltada só para a proteção da defesa, porque, primeiro, não tem que proteger ninguém. E, segundo, se ele tiver alguma questão, tem que ser para tirar dúvida própria, não para auxiliar. E mais, se ele tiver que tirar dúvida própria, pode ser algo que, hipoteticamente, venha a beneficiar um lado. Não tem que pensar em quem vai beneficiar, mas sim, como disse, satisfazer a própria dúvida do magistrado. Bom, colocada assim a questão, a literatura processual portuguesa afasta a imparcialidade do juiz num contexto como esse. Um juiz que tem um perfil desta natureza não é um perfil que tenha a sua imparcialidade preservada. Mas, e se nós colocarmos de uma outra maneira? Essa estrutura acusatória com um juiz com liberdade para atuar só em prol da defesa, há algum documento histórico, há algum respaldo histórico que vincule o sistema acusatório com a atuação defensiva do juiz? Não. Não tem. Isso eu posso dizer com tranquilidade para todos e todas, porque, pelo menos, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa muito grande na minha tese de doutorado justamente por causa disso, voltado para essa situação. Não tem. Mas, vamos inverter, então. Há algum outro sistema de processo penal em que o juiz só tinha liberdade para atuar na fase probatória em favor da defesa? Bom, aí eu posso dizer tranquilamente para todos que sim. Aonde? Bom, aí eu tenho a... Eu tenho o comunicado do doutor Flávio Horta começando nossa conversa aqui, num outro grupo que a gente faz parte. Aí eu posso dizer tranquilamente que nós temos como mínimo três textos históricos não vinculados ao sistema acusatório em que o juiz tinha esta liberdade para atuar desde que fosse em favor da defesa. Qual sistema é este? Pasmem, o inquisitivo. Em quais textos isso foi verificado? Primeiro, as instruções de Tomás de Torquemada na inquisição espanhola. Tomás de Torquemada é um nome que é muito conhecido por ser o inquisidor Mor, dentro de uma lógica inquisitiva que foi a mais forte dentre todas as que tiveram vigência na Europa. Outro texto, o de Fernando de Valdez, também na inquisição espanhola, que foi o inquisidor, o segundo inquisidor mais importante depois de Torquemada e que, inclusive, foi responsável pela revisão da, aspas, codificação do sistema inquisitivo católico na Europa, na Espanha. Em terceiro lugar, a regulamentação do sistema inquisitivo em Portugal. Nestes três textos históricos vinculados ao sistema inquisitivo, o juiz podia ter esse tipo de atividade probatória desde que fosse só para defesa. portanto, nós temos aí uma incompatibilidade entre estrutura acusatória e atividade probatória do juiz só pró-defesa. E isso é um conflito, doutor Lélio, bom dia. Nós temos, então, aí uma incompatibilidade muito grande. Há uma alteração no projeto de CPP de modo que coloca o juiz como um juiz defensor. E essa fala minha pode ser muito forte, mas nós temos que ver aonde é que surgiu essa proposição que arredondou, portanto, ali na construção de um juiz protetivo para o réu. Essa construção, ela apareceu em parte da doutrina brasileira aonde, ao menos, um autor específico disse, olha, o juiz tem que ser um assistente do réu. Assistente do réu. Bom, a figura do assistente no processo penal, ele nada mais é do que um lites consorte ativo facultativo. Ele entra como parte no processo se ele quiser. Neste caso, tal como está no projeto de CPP e no CPP atual, o juiz aparece como um lites consorte passivo necessário. Ele vai atuar, ele tem que estar no processo figurando como defensor do polo passivo, do réu. Há uma mutação por completa em relação a isso, do que é a nossa lógica hoje, sendo que, como o assistente que já se sabe, no caso de acusação que nós temos hoje, esse assistente não é o juiz, mas no projeto de CPP e no atual código é a figura do magistrado ou da magistrada. Este é o grande ponto que a magistratura brasileira tem que discutir. o que ela quer no final das contas? O que ela vê para si como importante? Uma atuação vinculada a um dos polos, no caso, o polo passivo, num processo penal de cunho condenatório, ou ele quer assumir a condição tradicional de magistrado como simples e perfeito julgador, dando margem, isso sim, ou plena executabilidade, ao motivo da criação do Instituto da Jurisdição. Ou seja, se eu brigar com o Lélio, a gente não pode resolver as coisas, desculpa a expressão, na mão grande. Para que uma sociedade seja minimamente organizada, tem que ter alguém para resolver isso. Quem é que vai resolver? Uma outra pessoa. Tem que ter um preparo excepcional para poder resolver, conhecer tudo, para poder, então, dizer, é o Lélio que tem razão ou o Mauro que tem razão. Agora, se essa pessoa que foi escolhida para poder dizer quem tem razão se imiscui com um lado, terminou a lógica de jurisdição, isso é teoria geral do processo, e não é nem só do processo penal, é teoria geral do processo mesmo, seja lá qual o processo que estejamos falando, civil, penal ou trabalhista. O grande lance, hoje, eu posso dizer com muita tranquilidade, então, é o papel da magistratura. É uma provocação que eu faço mais do que propriamente falar de sistemas. Mas, eu não sei se estou com o meu tempo já agora aqui bem encaminhado, porque, se deixar, eu falo muito, Lílio, sobre... Mauro, você conseguiu com toda a pressão em 20 minutos, exatamente, mas, por favor, pode ir mais dois ou três minutos para você fazer um fechamento, está no tempo. Isso. Muito obrigado, muito obrigado. Então, a minha fala, a minha pretensão hoje aqui, mais do que qualquer outra coisa, primeiro, agradecer a Emerge pelo convite. Segundo, parabenizar pela preocupação com algo que está por vir e que, na minha forma de ver, na minha opinião, vai trazer uma redação, o projeto traz uma redação no artigo que, na minha opinião, também é a coluna vertebral do projeto. É a coluna vertebral do projeto e que acabou se tornando na coluna vertebral do atual CPP, mas, por sorte, por enquanto, está suspenso, aquela redação. E, bom, espero que essa discussão seja profícua, porque é preciso que a gente defina, primeiro, que tipo de sistema que nós vamos ter, mas, a reboque, qual o perfil do magistrado que nós vamos ter aqui no Brasil. Está bem? Bom, muito obrigado a todos. Desembargau, muito obrigado aqui pelo carinho das palavras e fico à disposição e vamos aprender com o colega Lélio, não é? Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou passar a palavra ao Lélio, mas, antes, eu queria primeiro te agradecer, Mauro, Mauro Fonseca Andrade, pela forma bem didática, como você colocou, exatamente uma questão que é fundamental ao sistema. Obrigado pelo questionamento sobre essa situação do juiz. de que juiz que nós queremos e apenas como um exemplo que eu digo a você, que precisa ser discutido, no momento que se alterou a possibilidade das partes questionarem, né, Lélio, diretamente, o que eu estou vendo hoje eu, como magistrado em segundo grau, em regra, é o juiz praticamente querendo dominar, e aqui eu falo respeitosamente, a inquirição das testemunhas, que é, em matéria penal, claro, na produção da prova, fundamental, e isso também precisa ser bem questionado, a posição do juiz nesse momento. E, Mauro, olha, você fica com um convite meu, você trouxe aqui a lembrança, que a academia nos permite isso, certamente, seus estudos na Espanha, você lembrou aí o Torquemada e outros. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer um evento com discussões de direito baseado no Bartolomé de las Casas, e você está convidado a me ajudar nisso e trazermos toda essa discussão fundamental para até ilustrar. Foi ótimo, você trouxe aqui um direito estrangeiro, uma origem, inclusive, do direito espanhol, na época, essa forma inquisitiva. Isso é maravilhoso, porque nós vamos esquecendo, pensando que o direito surgiu agora, ou há pouco. Ao contrário, temos que trabalhar fundamento a isso. Parabéns, super feliz. E agora, passo a palavra a... Deixa eu só marcar aqui o meu tempo, por favor. Estou passando a palavra, então, agora, ao promotor de Minas Gerais, o Lélio Braga, Calhau, que vem se dedicando mais, ao que parece, academicamente, à área ambiental. E Lélio, a Elisa e outros colegas me falaram assim, olha, ele é importante nesse momento de discussão. Então, fico feliz com a sua aceitação que aqui está para que você faça, como debatedor, evidentemente, as suas colocações sobre o tema e, particularmente, sobre o que o nosso amigo Mauro falou. Por favor, com a palavra, doutor Lélio. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador. Munhoz, eu confesso para o senhor que estou até emocionado de me dirigir aqui ao senhor, porque o senhor faz parte da história do Ministério Público, de muitos membros do Ministério Público, de muitas pessoas que estavam na faculdade de Direito lá nos anos 90 e acompanhavam. falou, nossa, eu quero ser promotor também, eu quero me dedicar ao Direito e é uma emoção muito grande para a minha carreira profissional estar numa mesa com o senhor. Então, eu queria que você recebesse aqui uma admiração pessoal e profissional de um ex-aluno de uma faculdade de Direito dos anos 90 que já acompanha o trabalho do senhor desde aquele tempo. Eu gostaria de agradecer aqui, então, a Emerge, a promotora de justiça Elisa Pitaro que me fez o convite, ao desembargador Flávio Horta, ao desembargador Munhoza, à desembargadora Giselda e ao meu colega de mesa aqui, que é o Mauro Fonseca Andrade, que é hoje, na minha visão, junto com o Douglas Fischer, dois grandes representantes do Ministério Público Nacional nas discussões envolvendo o processo penal. E eu vou falar apenas dez minutos e vou pedir para a mesa abrir cinco minutos da minha fala para o Mauro de novo, porque eu trago algumas reflexões e, primeiro, eu quero até agradecer o meu convite, porque eu não sou processualista penal, eu sou criminólogo. Há 25 anos que eu me dedico à criminologia e a criminologia é científica mesmo, gente, o que eu estou falando é essa criminologia que nos livros, por exemplo, esse livro aqui é um livro britânico de criminologia, essa criminologia que a gente vê muito sendo apontada como a única interpretação da criminologia, não é, ela não é o que está, o que é discutido lá fora. A criminologia científica mesmo, a criminologia que a gente conhece, baseada em pesquisas científicas, em evidências, ela é uma criminologia que, ela se preocupa também com a crítica do sistema penal. E o que eu vejo é que, eventualmente, algumas pessoas querem se arrobar como a criminologia crítica fosse a única crítica do sistema processual penal e do penal. Então, a gente tem que entender que a criminologia, a tradicional, a científica, também se preocupa com o sistema. Então, um criminólogo no evento de processo penal é algo que me deixa muito incentivado a seguir em frente. E a minha fala tem nove minutos, porque eu trago apenas algumas considerações sobre o porquê que eu acho, eu vou compartilhar aqui agora o meu slide, por que que a gente vê como essa situação atual do código de processo penal que muitas pessoas apontam como o novo processo penal, como na visão nossa de criminólogos ele acaba sendo uma espécie de representação do velho, do velho no sentido do antigo, do que já está superado e do que não, melhor dizendo, do que não traz a verdadeira necessidade e a verdadeira demanda da sociedade no tocante ao processo penal. E eu quero falar muito claramente para os senhores que eu estou tratando não estou tratando de punitivismo, eu não conheço uma pessoa que estuda direito das vítimas de crimes no Brasil que defende um direito penal da vítima, isso não existe e se existir essa pessoa está totalmente errada, mas não há dúvidas que o processo penal ele tem que levar em consideração também a figura da vítima e de seus familiares e infelizmente na nossa visão tanto o PL de 2010 que trata do novo processo penal, seus substitutivos e agora essa versão de 2021 na minha visão como criminólogo, como pessoa que estuda, que se dedica ao estudo dos direitos das vítimas de crimes há 25 anos, ele traz uma série de más escolhas, más escolhas que são prejudiciais para a sociedade, então eu trago aqui algumas dessas minhas colocações, são muito rápidas também, eu espero que vocês estejam vendo aqui o início da minha apresentação, eu tenho esse canal Senhor Criminologia na internet, que é um canal que eu convido os amigos da magistratura brasileira, já que nós estamos aqui na EMERG, e os colegas de MP e da advocacia, das polícias, para que queiram ver que a criminologia tem várias visões e não só essa visão que é muitas vezes repassada pela academia. Então, o novo que é ultrapassado e não atende aos reais interesses da sociedade, por que eu falo real? Porque muitas vezes eu vejo, eu gosto muito de acompanhar as discussões e observar inclusive em vídeos na internet das pessoas que atuaram nos bastidores de projetos, de discussões de projetos de leis como o pacote anticrime, como muitas vezes o que a gente observa é que há interesses privados vestidos de interesses públicos atuando fortemente nos bastidores para que esses projetos estejam aprovados. Isso é normal, isso é democracia, só que me causa muita estranheza e me causa muita perplexidade você observar que projetos do núcleo do Estado, porque o sistema de justiça criminal faz parte do núcleo do Estado, ele é importante, não há como existir uma paz social sem o sistema da justiça criminal e eu sei que os abolicionistas defendem, os que se dizem abolicionistas defendem outro viés, mas me causa também estranheza ver a abolicionista defendendo interesse do crime do colarinho branco. Então, o que acontece é o seguinte, o que a gente vê é que há interesses privados transvestidos de interesses públicos no Brasil, nas discussões que envolvem esses projetos e no caso o novo projeto de processo penal é um deles. E eu falo uma coisa com os senhores como uma advertência que para mim é uma realidade, um interesse privado transvestido de interesse público não deixa de ser interesse privado. Então, qual que é o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos senhores para esse novo, que na verdade está ultrapassado, projeto de CPP? Nós temos nove condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos que são condenações que tratam da proteção das vítimas de crimes, das vítimas, quer dizer, das vítimas, sendo mais objetivo. E o que acontece? Elas não são levadas em conta por esse projeto, pelo substitutivo, inclusive há situações que são absurdas e que ocorrem recorrentemente no Brasil há décadas. E temos um tema que, um desses temas que eu posso falar, que a Corte Interamericana já, inclusive, se manifestou, que é o caso dos recursos apresentados de forma sucessiva dentro do ordenamento jurídico daquele país americano, e que eles são utilizados de forma abusiva para impedir o trânsito injulgado. Isso é uma coisa que ocorre no Brasil, não é, não é, eu não estou trazendo nada novo, isso é objeto de vários artigos na academia também, mas isso é objeto de decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos e eu não vi, eu não vejo nenhuma atenção do legislador para tentar regular isso aí, regulamentar isso aí, que eu sei que é um problema complexo. Agora, vejam, nós temos nove condenações contra o Brasil, pasmem, nós temos uma décima condenação que pode vir a qualquer minuto, que é um caso de feminicídio que ocorreu na década de 70 em caso de júri, e isso não afeta nada o legislador, não afeta nada, inclusive, o que isso causa uma certa pleplexidade para nós, o STJ e o Supremo muitas vezes não se manifestam sobre isso e o que a gente quer é que o, e a gente defende que essas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que tratam das vítimas, elas deveriam ser observadas nessas discussões do processo penal desse novo processo penal. Só para os senhores terem uma ideia, há esse trecho do livro do professor André Carvalho Ramos que ele cita uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Lund e outros desses do Brasil e ele fala, termina concluindo, a resposta da Corte foi óbvia, a defesa brasileira havia esquecido dos direitos das vítimas e de seus familiares, em especial o direito à verdade e à justiça. Então, o direito à verdade e à justiça é um direito que as vítimas têm, as vítimas de crimes têm, e isso muitas vezes é atacado, é enfiado debaixo do tapete das discussões doutrinárias por conta até de manifestações ideológicas. Recentemente, nós tivemos uma ação do Conselho Nacional de Procuradores, do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, com o apoio do Genecrim, eu tirei essa imagem aqui do site do Ministério Público do Paraná, onde eles começaram uma discussão, uma campanha, que eu gostaria muito que ela crescesse cada vez mais dentro do Ministério Público, da magistratura e da própria sociedade, da discussão que começa com a justiça começa pela vítima. E o que eu vejo é que esse Código de Processo Penal, a justiça começa pelo réu. Inclusive, ela começa no sentido, eu não estou falando que não tem que ter justiça pelo réu, gente, claro que tem que ter justiça pelo réu, mas também as vítimas e seus familiares, elas também devem ser protegidas. E isso que eles estão falando não é um lélio, não, isso que eles estão falando são vários tribunais de direitos humanos internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fala das obrigações que o Estado tem de proteger as pessoas, não só obrigações negativas, mais positivas, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e isso simplesmente é totalmente omitido por esse projeto do novo CPP e seus substitutivos. E eu me pergunto o seguinte, qual é o interesse da sociedade nesse caso? É que isso seja discutido também para possivelmente ser adotado pelo novo projeto de processo penal brasileiro. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa é absurda, eu vejo várias pessoas criticando a figura, o conceito da impunidade. Ah, isso aí é punitivismo, isso aí é, isso não pode ser levado em conta, tem que ser levado só em conta a criminalização, não, a criminalidade. Mas, senhores, ela existe. Inclusive, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse julgado de 2000, que o professor Douglas Fisher divulgou recentemente, ela trata do que é impunidade, é a falta em seu conjunto de investigação, percepção, captura, instrução processual e condenação de responsáveis pelas violações de direitos protegidos pela Convenção Americana. E há essa outra advertência, a impunidade propicia a repetição crônica de violações de direitos humanos e a total desproteção das vítimas. Então, cabe isso aqui, não é o Lélio que está falando, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu chamo atenção, já caminhando para o final da minha apresentação, já pedindo para o professor, se possível, que o professor Mauro comente isso à luz do resto do meu tempo, o professor Federico Albernaz, que está agora na França dando direito das vítimas, ele trouxe esse artigo preliminar da legislação processual penal francesa, que trata a autoridade judiciária segura a informação e a garantia dos direitos das vítimas durante o processo penal. Por que não inserir no início do nosso Código de Processo Penal uma norma com esse tipo e que ela ocupe as normas gerais e não seja enfiada, como o artigo 245 da Constituição Federal foi criado no apagado das luzes da Constituição. Isso é importante para afetar todo o sistema processual penal brasileiro. Eu tinha trazido aqui essa parte de um julgado também da Convenção Europeia, que cita essas obrigações processuais penais positivas, encerro a minha fala só deixando aqui para vocês um fato que é totalmente na minha visão omitido por essa mudança legislativa processual penal que não leva em conta a voz da magistratura. Essa mudança processual penal, esse PL de 2010 e esses substitutivos, eles trazem a visão da advocacia, a visão de setores da polícia, mas eu vejo uma falta de espaço para a magistratura, principalmente as magistraturas estaduais contribuírem com a sua experiência para se tratar disso. Encerro então a minha fala, vou pedir uma volta para o professor Mauro para ele comentar sobre a questão que o reconhecimento de cortes internacionais de direitos humanos sobre a necessidade que o processo penal brasileiro ele tenha obrigações negativas de respeitar, de evitar, de omitir, de não, de respeitar direitos, mas também obrigações positivas que providências necessárias e adequadas para apuração dos fatos e listos cometidos, elas são obrigações dos estados. Então, agradeço a atenção de vocês e peço para o professor Mauro, em ser possível que os meus cinco minutos restantes comentando essa parte. Obrigado. eu, claro, aceito a ponderação do professor Lélio, amigo Lélio, promotor Lélio, e antes de fazer uma referência, eu quero passar imediatamente a palavra para dois ou três minutos, uma consideração do doutor Mauro. Mauro, você pode fazer essa palavra, por favor? Bem rapidinho, agradeço, então, desbargador cunhoso e também ao amigo Lélio. de fato, a vítima tem a necessidade de um resgate, até porque durante muito tempo o Ministério Público se colocou como dono dos interesses dela, e a gente não pode esquecer, e aí para quem gosta de história, o senhor também, pelo que deu para notar, a gente sabe o que está fazendo a partir do conhecimento histórico, a gente sabe como é que começaram as coisas, como é que se desenvolveram, como é que chegaram até hoje, mudando ou não, mas, enfim, a vítima foi deixada de lado muito tempo por causa do Ministério Público, a vítima, o Ministério Público acabou tomando o espaço dela e se sentiu o senhor do processo penal, quando na verdade não é assim, e mesmo a vítima, o processo só tem a função por causa dela, e que bom que a Corte Interamericana tenha resgatado isso, tenha resgatado essa valorização da vítima, porque é preciso ver que a vítima, se os direitos humanos estão aí para proteger a todos e todas, não se dá para fazer essa separação entre vítima e o próprio sujeito passivo da persecução penal, e ano a ano a Corte Interamericana tem reforçado esta lógica, mas, e sobretudo um caso que é emblemático é o caso da Fabiana Nova Brasília, o caso da Fabiana Nova Brasília, tem um texto que foi publicado fora do Brasil que comenta este caso, essa condenação, e mais do que qualquer coisa, precisa ter uma atuação por parte do Poder Público, e até hoje nós não temos a definição ou alteração da nossa legislação numa condenação que foi lá de 2017, foi apresentado um projeto de lei em 2018, e até hoje está parado, não tem segmento a efetividade dessa condenação, então há uma resistência muito grande por parte de uma lógica brasileira que é contracorrente ao que nós temos aí no direito estrangeiro, em especial na jurisprudência das Cortes Produtivas dos Direitos Humanos. Doutor Munhoz, eu vou falar e só uma observação, Bartolomeu, que o senhor fez referência, pelas caças, não é? Isso, exatamente. Isso, ele nasceu no ano em que foi publicada, digamos assim, em que foi criada, foram criadas as primeiras instruções da Inquisição Espanhola, que é editor que amado. Eu fiz a tradução dos textos de Torquemada de Valdez em 2006, tem 15 anos já que eu traduzi. A primeira tradução que eu saiba, não tem tradução do mundo fora, né? Muito importante saber. Foi um aprendizado muito grande, mas 1474 não nasceu, 1474 foi a publicação do texto de Torquemada. Então, muito obrigado de novo. O desafio convite está aceito, estão aceitos, viu? Vamos organizar. aprender com o senhor lá. Grande abraço a todos, muito obrigado ao senhor e ao amigo Lélio. Antes de eu encerrar esse evento, Lélio, você gostaria de fazer alguma consideração mais para encerrarmos o debate? Embagador, eu estou tão emocionado aqui que eu estou até sem palavra de estar com o senhor aqui e com o Mauro. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a Emerge, com certeza, esse é um dos momentos maiores, mais importantes da minha vida, estar aqui na frente do senhor, da reserva moral que o senhor é, da intelectualidade e do exemplo que o senhor está deixando para as gerações que estão seguindo o senhor. Muito obrigado. Olha, meu caríssimo Lélio, sem qualquer formalidade, eu é que vou ficar sem palavras aí, agradeço, mas eu digo a você, isso faz um bem enorme no interior de cada profissional, saber que, de alguma maneira, a atuação profissional contribuiu para a reflexão, contribuiu para o estímulo, enfim, e quero dizer que, nas suas palavras, você colocou aqui a lembrança, por isso que está sendo muito importante, o Flávio Horta e a Elisa tiveram uma felicidade de trazer e reunir todos nós, vocês aqui, e começamos, acho que, muito bem, você agora trouxe a questão da criminologia e da vitimologia, e que eu sinto que na prática diária de nós, magistrados, promotores, diariamente, é tal o volume que são questões que vão ficando um pouco de lado e precisamos retomar, então, são eventos que a academia traz para a discussão, a criminologia, a vitimologia, você aqui, bom, citou amanhã, eu vou falar, o Douglas Fischer vai estar conosco amanhã aqui no evento, então, eu vou fazer uma consideração, foi com ele que eu só encontrei uma questão, quero citar aqui, o Flávio sabe, eu absolvi um réu uma vez, um médico, morto há 10 anos antes, já extinto a punibilidade num caso de júri e houve um recurso em sentido estrito e eu consegui superar a preliminar por maioria de votos da extinção da punibilidade para estender a ele a absolvição pelo júri e os pedidos do MP, é um caso emblemático e o único que eu encontrei em termos doutrinários processuais que falava que até a extinção da punibilidade não só da prescrição que sabemos mas mesmo a extinta da punibilidade pelo óbito que poderia se superar para chegar ao médico chama-se Douglas Fischer e eu cito expressamente e apenas em acréscimo a sua pesquisa meu caro Lélio você falou em nove casos julgados pela comissão interamericana Mauro só para informar não sei se você sabe há duas semanas foram julgados cinco réus acusados da chacina de Nova Brasília mas há pedido da filha do Afrânio Jardim a Júlia que é uma grande promotora entendendo eu acho que ali ela estava correta quer dizer eu não conheço toda a prova dos autos ela pediu a absolvição mas o Brasil por causa da comissão interamericana submeteu a julgamento isso não quer dizer que não haverá punição mas aqueles cinco que foram julgados a pedido do MP o júri o segundo tribunal mas o que eu queria te falar Olélio para crescer e acho que vamos ter oportunidade no ano que vem também de convidar para um outro evento sobre isso a comissão interamericana na interferência no bom sentido do direito da prática da atividade forense em 2000 eu era o procurador geral de justiça e numa coincidência sempre que o Brasil é julgado quer dizer as questões que são levadas a comissão interamericana de direitos humanos normalmente a violação de direitos é praticada por policiais policiais militares em regra isso nenhum demérito apenas o que ocorre é a violação então quem é julgado na comissão é o Brasil porém era comum o secretário nacional de direitos humanos e depois o ministro da justiça sempre convidar o procurador geral de justiça do estado onde aconteceu Eldorado de Carajás enfim para que fosse a Washington na OEA exatamente apresentar a defesa do Brasil numa coincidência no ano de 2000 eu era o procurador geral de justiça do Rio de Janeiro e o Brasil entrou na pauta julgar Candelar e Vigar geral pelas chacinas e eu fui designado pelo ministro José Gregório para representar bom simplesmente eu tinha sido promotor dos dois casos um dos promotores então eu conheci os casos com domínio conseguimos a absolvição das duas mostrando que não houve impunidade porém o Brasil só foi absolvido nesses dois casos meu caro Lélio por um detalhe quando o conselheiro que por sinal era um conselheiro que julgava relator do caso argentino ele disse é necessário uma reparação às vítimas só que a legislação brasileira da época não permitia porque eram militares que não estavam em serviço diferentemente de autorado de Carajás ele não estava em Corumbiara eles não estavam em serviço não usaram armamento militar eram bandidos travestidos e policiais então mas nós conseguimos que o estado o estado do Rio de Janeiro por iniciativa aceita do governador Antônio Garantio criasse uma pensão por lei aprovada pela nossa Assembleia Legislativa e aí o Brasil foi absolvido queria te trazer essa informação e a importância de você resgatar essa questão principalmente o artigo 245 da Constituição e aqui fica o alerta meu caro Lélio você falou bem a nossa Constituição como direitos fundamentais Mauro está lá no artigo 5º fala nove vezes na pessoa do acusado e do apenado e eu acho importantíssimo porém só há um momento que a nossa Constituição se refere às vítimas de crimes é o artigo 245 e só se refere para criar um um fundo de apoio às vítimas de crimes quer dizer há uma distorção até constitucional muito obrigado Lélio bom presidente eu poderia fazer uma questão ao promotor Mauro sim claro por favor bom doutor Mauro é o seguinte o artigo 156 para o segundo do atual CPP ele consigna que o juiz poderá determinar no curso da instrução ou antes de profilizar a sentença a realização de dirigências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante o artigo 404 complementando esse dispositivo ele estatua o seguinte que ordenada diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte a audiência será concluída sem as alegações finais então o Douglas Fischer no livro dele a respeito do comentários ao código de processo penal ele diz que essa medida ou seja a iniciativa probatória do juiz ela deve ser aceita mas com limites ou seja é quando o isso não conflitaria com o sistema acusatório porque na realidade o juiz ele está dirimindo um ponto que não ficou bem claro eu gostaria de saber o que vossa excelência acha a respeito desses dois dispositivos e se a gente teria a oportunidade de manter esses dois dispositivos no atual projeto de novo código de processo penal Mauro você está em condições de falar agora claro 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 mas é importantíssima a colocação do nosso Flávio Horto eu não sabia quem era que tinha perguntado porque não apareceu para mim aqui foi o Flávio desembargador Flávio desembargador Flávio então primeiro muito obrigado eu esqueci de ligar a câmera tá bom mas esse é um tema que eu já trabalhei faz bastante tempo também e até alguns setores da doutrina nacional da academia nacional interpretaram de uma forma que não foi a intenção mas enfim nós temos duas lógicas de atuação no sistema acusatório ou a inércia total ou a atividade mas a atividade não é uma atividade total uma atividade com limites de onde que vem esses limites nós não temos aqui no Brasil nós temos esse limite trabalhado muito bem fora do Brasil então a atividade probatória de ofício do juiz é permitida no sistema acusatório ou estrutura acusatória sim Portugal tem na sua legislação discutiram no tribunal constitucional português e não viram constitucionalidade nenhuma na Itália também França igual embora o sistema não seja acusatório na Espanha também embora o sistema não seja acusatório então nós temos vários países na Alemanha também vários países discutiram a possibilidade de um juiz atuar na fase probatória sem quebrar a imparcialidade foi reconhecido isso? foi agora tem um detalhe há limites para isso alguns limites são por exemplo submeter ao contraditório é a lógica da decisão surpresa mas também o juiz só pode perguntar aquilo que esteja dentro dos autos aquela dúvida que esteja dentro dos autos ele não pode trazer algo de fora falei com meu vizinho meu vizinho soube de alguma coisa agora vou fazer isso essa situação está fora outra questão importante há uma teoria no Brasil e ela é própria aqui do direito brasileiro de a teoria da gestão da prova a questão da gestão da prova o juiz que tem a gestão da prova é um juiz parcial de onde é que se tirou isso? se tirou de um autor estrangeiro chamado Franco Cordeiro que foi trazido para o Brasil para sustentar essa teoria problema esse autor disse exatamente o contrário esse autor disse que o juiz tendo gestão da prova ele tem a necessidade é necessário que ele busque satisfazer as suas dúvidas isso não quebra direito não quebra parcialidade dele em nenhum momento não é palavra minha é só quem conhece a literatura produzida por esse autor estrangeiro que faleceu faz um ano ou dois é que sabe pode acompanhar isso então atividade probatória do juiz é compatível com a estrutura acusatória? sim fora do Brasil e aqui com mais razão nós vemos perversivo aí mas é preciso ter limites seria importante que a nossa literatura ou o CPP o projeto do CPP trabalhasse nisso para deixar bem arredondado bem formatada essa questão e nós estamos aqui há muito tempo discutindo questões que já estão batidas fora mas aí é mais para que posições pessoais vinguem e não que se possa dirimir problemas de ordem eminentemente acadêmica então doutor Flávio eu acho que é não sei se eu respondi a pergunta não eu fiquei bem satisfeito a compatibilidade está perfeita um detalhe só para o doutor Munoz eu gostaria de não vou me excluir lógico na organização mas eu gostaria de dar um nome para essa minha fala de hoje em homenagem então ao ministro Amílto Carvalho do que eu não sabia que tinha falecido então fica aqui o título da minha fala em homenagem para o ministro Amílto Carvalho que foi o presidente da comissão que redigiu o projeto de CPP e depois virou o projeto obrigado olha registro isso e fico muito feliz com a sua adesão ele ficou internado por mais de quatro meses mas não resistiu enfim e fico muito feliz e até emocionado obrigado Mauro obrigado pela intervenção de Marta Flávio Lélio mais uma vez também agradeço vamos agora participar para o segundo nosso segundo tema e eu vou convidar agora o José o procurador José Maria de Castro Panoeiro e a doutora Caroline França não sei se já estão presentes já estamos aqui então vamos lá muito obrigado Panoeiro a nossa formalidade aqui vamos cheirar fico muito feliz você doutor pela UERJ inclusive eu sou o UERJ eu e o Flávio também nossa casa estamos muito felizes a sua dedicação inclusive ao maestério e como procurador da república e o tema que levou ao convite é isso agora é o destobramento vimos as questões fundamentais a prova indiciária em si e depois haverá o debate com a Carolina França então agora com a satisfação agradecendo a aceitação do seu convite por favor Panoeiro a palavra é sua Panoeiro muito obrigado pelo convite eu saúdo a todos na pessoa da desembargadora Giselda e eu fico feliz de ver que a casa por onde eu passei por um breve período o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é tão profícua na produção de membros de magistratura do Ministério Público Federal e de outros extratos da nossa atuação jurídica é uma honra de fato ter feito parte do Ministério Público do Estado por um breve período mas é de fato algo de que eu me orgulho muito eu agradeço ao doutor Flávio Horta pelo convite meu amigo de sofrimento como Vascaíno a doutora Elisa minha amiga dessas pessoas que a vida coloca no nosso caminho e a gente cria uma amizade a gente tem muitos colegas ao longo da vida mas amizades verdadeiras são poucas e eu posso dizer que a doutora Elisa foi um desses presentes que a vida me deu bom como o desembargador Munho nos colocou a minha apresentação é na verdade uma continuidade daquilo que o doutor Mauro falou e que o meu amigo Lélio explanou em complemento na verdade há um ponto que eu vou falar mais adiante mas é muito da questão dessa postura do magistrado em relação a gestão da prova diz obviamente com a passagem da vingança privada para o monopólio estatal no qual a presunção de inocência se erigiu num princípio verdadeiramente fundamental que faz com que haja aí na distribuição da tarefa aprobatória obviamente um descompasso então eu vou compartilhar aqui com os amigos alguns pequenos slides que eu preparei para essa nossa esse nosso debate de hoje e vou tentar me manter dentro desse tempo aí que que é necessário para a apresentação então eu dei o título para essa nossa apresentação de hoje prova indiciária no projeto de novo CPP e investigações complexas e por que falar de prova indiciária e falar de investigações complexas porque se olharmos a estatística da justiça criminal e isso não destoa da realidade de países como o Brasil e a Alemanha que vivem em quadros de desenvolvimento social absolutamente diferentes a grande maioria dos destinatários da prestação jurisdicional penal é de classe baixa e isso nos remete a uma questão de fundo que já foi colocada pelo desembargador Moins que é o problema de lidarmos com grupos paramilitares com organizações envolvidas com tráfico de drogas com criminalidade do colarinho branco e com uma série de outros temas que tocam essa realidade fática uma realidade criminal que demanda uma reforma do processo penal e do próprio direito penal Alemanha em 1972 construiu uma comissão para reformar exclusivamente sua legislação de tratamento da criminalidade econômica justamente pela inadequação daquela legislação saída da segunda guerra para enfrentar tal panorama essa tarefa segundo o professor Klaus Tiedemann foi conferida a Eberhard Schmidt e que propôs ali não apenas mudanças na legislação penal com tipificação de comportamento mas alterações no processo penal na legislação comercial na legislação tributária na legislação civil em variados campos por quê? porque tudo acaba sendo objeto de uma compreensão muito maior do que aquela estrita que vinha da realidade de um direito penal nascido na ilustração nós somos evidentemente acostumados com um direito penal baseado no flagrante na situação de fato que em geral gravita em torno do ataque à propriedade e isso diz muito com a sociedade atual porque se formos lá na declaração dos direitos do homem e do cidadão estará lá que a propriedade é um direito sagrado está declarado como um direito sagrado ou seja dentro de um paradigma de racionalidade ou seja a revolução francesa representa para a gente um paradigma novo de direito de estado de direito de separação de sociedade de um lado e estado do outro a coisa pública de um lado e a coisa privada do outro está lá que a propriedade é um direito sagrado e por que um direito sagrado porque a visão que se tinha era de que a propriedade as posses eram na verdade fruto de uma riqueza natural entre aspas e que cumpria ao sistema de justiça cumpria ao estado a proteção dos detentores da propriedade ou seja dos mais ricos em relação aos mais pobres isso produziu um tipo de sistema de justiça criminal que é muito baseado nessa realidade fática que tem a causalidade física por trás nós pensamos que o ladrão vai ao patrimônio da vítima e retira o outro dá um tiro e mata o terceiro eu desfiro um soco e agri nós somos muito talhados a pensar com a causalidade física todavia meus amigos mesmo a causalidade física que aparece dentro daquela nossa ideia filosófica de que sempre que surgir um fato eu associo a outro essa ideia de causalidade física ela já foi superada na física há muito tempo desde que Heisenberg propôs a ideia de que na verdade nós não temos certeza de que o surgimento de um evento produz o surgimento de outro vou traduzir isso em termos bastante claros de realidade investigatória com a qual nós podemos conviver é muito frequente que se tente associar por exemplo a um homicídio numa determinada área ocorreu naquela área existe uma organização criminosa o comando vermelho o comando vermelho é uma organização ali chefiada pelo fulano nenhum homicídio vejam aqui eu não tenho um elemento de prova que dê corpo a isso mas eu tenho uma inferência nenhum homicídio ocorre naquela área sem que tenha a chancela do chefe do grupo criminoso daquele local pronto eu resolvi o problema probatório e eu vou alcançar uma coordenação do sujeito só que não é assim que nós devemos compreender a gestão da prova e especificamente o problema da prova indiciária nós somos retardatários e é curioso porque por vezes ser retardatário te permite olhar a história em panorama e alcançar soluções melhores como ocorre no trato da energia nuclear mas nós somos retardatários e muitas das vezes insistimos em repetir erros que os outros já cometeram o fenômeno do crime organizado foi objeto de um estudo nos anos 60 especificamente em 1965 em que o presidente americano Lyndon Johnson criou uma comissão para estudar o problema da criminalidade e do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos nomeou o vice-procurador geral Nicholas Katzenbach como presidente da comissão e ele ali chegou à conclusão de que boa parte dos delitos patrimoniais cometidos por jovens de classes baixas estavam ligados a um problema de carência de emprego e necessidade de obter os proveitos daquele sonho americano que era vendido como uma realidade inalcançável mas em paralelo a isso Katzenbach definiu um fenômeno que se tornaria ao longo do século XX algo marcante não só nos Estados Unidos como em todas as partes do mundo que é o crime organizado e esse tipo de criminalidade evidentemente é uma criminalidade diferente ou seja a dominação territorial e colegas que atuam nisso a doutora Elisa que talvez conheça a realidade da Baixada Comerência a dominação territorial inicialmente controlando atividades ilícitas como venda de drogas migrando posteriormente para controle de transporte alternativo venda de gás TV a cabo ou internet e aí chegando num salto maior a alcançar serviços públicos criando empresas de fachada para disputar e ganhar licitações porque na verdade não há competição há na verdade domínio territorial e imposição daquela vontade isso se reproduz quer na máfia italiana quer na Baixada Fluminense quer no interior de São Paulo onde quer que deixemos esse fenômeno se desenvolver sem um adequado tratamento por que falar então de crime organizado por que falar de 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 criminalidade econômica por que falar disso tudo porque ao falar disso eu vou colher essa lição que aqui está do professor Sérgio Demoro Hamilton mencionando que crime do Polarinho Branco designa um tipo de criminalidade de elevada estatura social que causa grávida na coletividade e aí o professor Demoro assenta que é um criminoso que não passa recípro e em processo onde nós tenhamos esse tipo de criminoso haverá uma enorme dificuldade na percepção penal por parte do Ministério Por isso ele ressalta a necessidade de se valorar adequadamente esse tipo de prova que nós vamos discutir aqui a prova indiciada ou seja é nesse tipo de processo que nós vamos encontrar o grande valor da prova indiciada porque sem ela definitivamente esperar uma prova direta de algo que se estrutura dentro de uma empresa ou se estrutura dentro de uma empresa criminosa que é a definição que Katzenbach dá para o crime organizado como se for uma verdadeira empresa criminosa é algo verdadeiramente difícil de se realizar quando não é mera reflexão utópica sobre um processo que jamais irá se concretizar desse modo portanto a prova indiciária assume um papel relevante quando nós vamos lidar com esse tipo de criminalidade e aí eu trago aqui e aí eu sempre digo o seguinte eu não comento processos enquanto eu estou em atuação porém do momento em que cessa minha designação ou que cessa minha atuação porque o processo seguiu para outra instância eu já posso refletir sobre esses processos de uma maneira bastante dogmática eu posso despido da posição de órgão do Ministério Público que ali atua eu posso observar e um dos casos emblemáticos em que eu pude atuar foi o da condenação do empresário Ike Batista não havia uma prova direta ali contra ele pelo crime de insider trade negociação de ações detendo uma informação privilegiada e a alegação dele era toda no sentido de que ele não quis usar de informações privilegiadas há uma negativa da parte dele mas havia da parte do Ministério Público a oitiva de uma série de pessoas que indicavam que um ele já havia contratado uma empresa nos Estados Unidos para reestruturar a dívida das empresas dele dois ele perderia a participação acionária que sairia de 60% a 70% para 5% três quando isso fosse anunciado ao mercado naturalmente o valor das ações que iam cair e assim foram se somando uma série de outros elementos e a ação dele de vender as ações percebam e aí é isso que eu quero chamar a atenção muitas das vezes diante dessa criminalidade econômica um ato aparenta aparenta uma neutralidade um ato de venda de uma ação é um ato de não pagar um tributo por qualquer motivo porém é preciso transcender essa compreensão a partir de outros elementos para que eu possa chegar à conclusão se há ou se não há um crime digo sobre um debate que está em aberto no Supremo a questão da apropriação tributária apropriação indébita tributária de ICMS que é um problema de todos os estados todos os estados tem problemas fiscais e muitos desses problemas fiscais se devem à incapacidade que nós temos enquanto sistema de justiça criminal de responder rapidamente a isso qual é a diferença entre uma mera inadimplência e uma postura pré-ordenada de simular inadimplência para não pagar tributo qual é a diferença entre elas evidentemente algo que eu preciso investigar e que eu não terei prova cabal então o que eu quero dizer é da relevância inicial desses indícios para na prova indiciária na prova indireta para que eu consiga demonstrar o fato ok mas o professor demora então deixa clara essa questão da relevância nesse tipo de criminoso vamos dar uma olhada então como é que tem caminhado o projeto vejam que inicialmente o projeto apresentava essa redação aqui relacionada aos indícios colocava que o juiz formará livremente seu convencimento com base nas provas submetido a contrato de história judicial ok e aí o parágrafo me dizia a existência de um fato não pode ser inferida de indícios salvo quando forem graves e concordantes então o projeto já propunha uma exclusão automática percebam dizer que os indícios devem ser graves e concordantes não há problema porque é evidente que o juiz terá que produzir todo um arcabouço lógico para chegar à conclusão de que um fato está provado mas quando ele afirma como regra que a existência de um fato não pode ser inferida de indícios ele já sinaliza para o juiz no momento em que vai apreciar a prova que ele não deve seguir aquele caminho e isso é importante para a gente por quê? porque o relatório do deputado João Campos que acabou saindo da comissão de reforma do código e posteriormente voltou como relator de um grupo de trabalho que está em andamento e que tem consolidado aquilo que é o projeto então eu até passei para o doutor Flávio Horta uma parte daquilo que eles estão consolidando e solicitei a Procuradoria Geral a assessoria parlamentar da Procuradoria Geral para que fosse enviando gradualmente as consolidações do que eles vão colocar de fato no projeto houve uma mudança então ele passou a dizer que os indícios podem contribuir e aí ele descreve que são indícios algo que não é em certa medida necessário uma associação de peritos e de associações de Ministério Público da CONAMP entre elas a NPR enviou sugestões para alteração citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que os indícios podem sim fundamentar um juízo condenatório então não há dúvida em todos os sistemas nós vamos encontrar o problema dos indícios poderem lastrear uma uma condenação foi feita uma sugestão de alteração dizendo aí que os indícios quando fortes, precisos e convergentes não contrariados por contraindícios são aptos a demonstrar a ocorrência do fato e da autoria e aqui ficamos com a redação atual essa é a redação que a princípio deve ser levada a votação em plenário os indícios podem contribuir para elucitação dos fatos parágrafo segundo 197 são indícios dos fatos comprovados mediante o assinio adutivo-dedutivo que conduz ao conhecimento do objeto da percepção para embasar a condenação os indícios deverão ser coesos coerentes convergentes hábeis portanto a gerar juízo razoável e certeza meus amigos o problema em torno dos indícios é o problema da gestão da prova e como diz o professor Munhoz Aranguri os indícios não merecem em geral no direito processual a atenção devida em outras palavras quase sempre o tratamento que é dado aos indícios é um tratamento muito muito sumário ou seja sabemos o que são indícios é todo fato certo e provado a partir do qual eu vou inferir a existência de outro fato mas em geral não se vai muito além disso portudo há uma crítica da doutrina estrangeira materializada numa expressão de Francisco Iacoviello numa que é a seguinte ele diz que os indícios são um vasto prado em que as sugestões emocionais do juiz podem brincar livremente e vejam como é importante que a magistratura se faça presente nesse debate porque afinal de contas é o magistrado destinatário da prova é ele quem vai ter a dificuldade diante da exigência de motivação das decisões judiciais apreciar aquilo que lhe foi colocado eu não estou defendendo que façamos aqui na nossa lei um rol extenso de condicionantes dos indícios para que a gente possa saber valorar a prova não estamos falando de adoção de um sistema de prova legal porém alinhar alguns métodos poderia ser algo conveniente para que o juiz se sentisse mais seguro no momento de decidir e por que que isso se revela algo tão importante porque nós sabemos que em se tratando de prova nós discutimos fonte de onde ela vem se é uma pessoa ou um objeto o meio é um depoimento o elemento ou seja aquilo que se traz e qual é o resultado da produção dessa prova o que eu vou inferir a partir dela e é nesse resultado que recai a postura mais importante do juiz a de valorar a prova quando eu digo por exemplo que ocorreu um homicídio num determinado local e que lá foi encontrado um projétil de arma de fogo foi encontrado sangue e foi encontrado pisada de um sapato tamanho 43 eu posso automaticamente associar uma pessoa que tenha aquele tipo de sangue eu posso associar uma pessoa que tenha essa mesma pessoa que tenha comprado uma arma naquela semana e ao mesmo tamanho de calçado porém será que isso é suficiente para que eu diga que essa pessoa esteve no local onde ocorreu o homicídio e que ela é a responsável pelo homicídio é no momento dessa valoração da prova que nós vamos encontrar a grande dificuldade por quê porque segundo Iacoviello o juiz não é livre ele não é livre para escolher o método esse método deriva do próprio sistema jurídico e deriva de uma série de questões entre elas o estabelecimento de algumas regras para a admissão da prova ou seja toda a prova que o sistema jurídico vem a repelir e aí temos um problema o pacote anticrime teve um dos vetos derrubado vetando o uso da gravação por um dos interlocutores o Congresso derrubou o veto relacionado a gravação por uso dos interlocutores e disse que essa prova só pode ser usada em favor da defesa dia desse eu conversava com uma moça que trabalha na minha casa e ela contava que o vizinho foi acusado de estupro e que a enteada gravara a abordagem dele à filha de quatro anos e a ela própria ela colocou o celular e gravou os termos da legislação posta da derrubada desse veto essa prova não é válida então dentro dessa compreensão proposta por Iaco Felo isso é uma regra de valoração de prova e essa prova não pode ser valorada não pode ser trazida para dentro do processo se essa prova não pode ser trazida para dentro do processo o juiz não pode considerar ele vai poder considerar o depoimento da vítima poder considerar as outras pessoas que eventualmente ouviram alguma coisa mas isso verdadeiramente enfraquece a prova por quê? porque ter um vídeo algo que é próprio da nossa tecnologia hoje deveria servir para o sistema de justiça criminal operar de uma forma mais eficaz mais justa dando a resposta adequada ao caso concreto mas percebam quando o nosso legislador propõe a alteração e dizendo ali o seguinte é livre convencimento mas deve gerar um juízo razoável de certeza qual será o sentido que ele quis colocar com juízo razoável de certeza será que esse é o caminho que outros ordenamentos têm seguido ou será que não ou será que nós estamos verificando em outros países europeus o avanço de um critério diferente o professor Higartu Azalberria da Universidade do País Vasco ele diz o seguinte percebam como há embutido na ideia de livre convencimento motivado uma verdadeira aparente contradição porque quando você pensa que o juiz é livre para valorar a prova ele a princípio decide do modo como ele quiser mas quando você condiciona essa validade da decisão judicial a uma racionalidade você empurra o juiz para um processo de legitimação perante a coletividade e nesse ponto diz ele nós precisamos tomar um cuidado com o seguinte o processo penal é a exposição de uma tese uma tese de acusação e não cabe ao juiz adotar uma postura nem verificacionista ou seja ele fica checando a tese de acusação para validá-la nem muito menos um juiz falsificacionista ele não tem que ficar tentando derrubar a tese de acusação a postura dele é gerir aquela prova de modo que possa compreender o que de fato se passou e nesse ponto os indícios vão ter que ser submetidos a uma avaliação individual ou seja ele me traz esse indício mas ele está devidamente comprovado ou seja é um indício no qual eu posso confiar e uma avaliação conjunta esses indícios uma vez reunidos eles apontam para a autoria e a materialidade daquele delito por parte daquele sujeito então são critérios de motivação racional que levam o juiz à conclusão em torno disso porém meus amigos percebamos existe hoje o critério proposto e incorporado por exemplo no código de processo italiano é estar à prova além de qualquer dúvida razoável percebam aqui apenas a título de comparação aí o código de processo italiano o juiz pronuncia a sentença embaixo de uma tradução livre além de quando houver uma prova além de qualquer dúvida razoável será que o nosso legislador ao colocar essa expressão aqui juízo razoável de certeza transitou nessa quadra porque esse é um critério oriundo do direito americano os americanos trabalham com isso há inclusive recomendação da suprema corte dizendo que os jurados devem apreciar a prova de modo a superar qualquer dúvida razoável todavia a suprema corte americana não explica o que é isso ela simplesmente diz que isso é autoelucidativo pois bem se o nosso legislador quis dizer isso ou seja existir uma prova nos autos além da dúvida razoável talvez seja possível colher na na suprema corte na corte de cassação italiana um indicativo o que é isso ora uma prova além da dúvida razoável é uma prova que não pode ser contrastada com aquela que está nos autos não é uma prova do vento ou seja lançada no ar como diz a corte de cassação italiana não é não eu nego o fato não basta isso a sua negativa do fato tem que estar contrastando aquela realidade posta portanto talvez talvez o legislador tenha pretendido dizer juízo de certeza algo que seja um além da dúvida mas se ele quer de fato certeza e as palavras às vezes nos traem se ele quer de fato certeza isso senhores todos nós que operamos o sistema no sistema de justiça criminal sabemos que ele não terá porque salvo na prova direta o juiz jamais vai ter a certeza absoluta disso não temos nem mesmo na causalidade que é na física e nas ciências naturais tanto mais numa ciência como o direito na ciência social portanto encaminhando aqui para o final é de relevo mencionar que em 2019 o Supremo Tribunal de Espanha pronunciou uma decisão alinhando uma série de princípios que seriam aqueles que permitiriam uma boa avaliação da prova indiciada e dentro dessas linhas gerais postas pelo sistema proposto pelo Supremo Tribunal de Espanha nós vamos encontrar a ideia de que indício é um fato é um fato provado é um fato do qual se extrai uma consequência é o que se deduz dele e essa consequência tem um enlace lógico com outros elementos que eu também quero demonstrar e que estão relacionados à hipótese ou seja a imputação a tese posta na acusação é preciso além disso na visão do Supremo Tribunal de Espanha que existe uma pluralidade de indícios e que esses indícios os indícios não o que eles querem provar estejam demonstrados por prova direta ou seja eu quero dizer que o sujeito comprou uma arma então eu tenho que demonstrar por meio de uma prova direta que ele comprou uma arma ou seja eu tenho a prova da nota fiscal eu tenho o depoimento eu demonstro isso e eu vou construindo a partir desses requisitos é a validade desses indícios talvez devêssemos beber mais de outras fontes e não buscar colocar palavras na nossa legislação que acabam virando obstáculos porque para o juiz o juízo próximo da certeza pode ser algo completamente diferente do que para outro talvez se amarrarmos o método de valoração de uma forma mais técnica a prova indiciária que deve continuar a ser admitida porque sem ela verdadeiramente estamos abrindo mão de enfrentar uma série de fatos criminosos talvez ela possa ser melhor gestionada por fim uma pequena palavra a ideia de vencer uma dúvida razoável deve ser tomada no sentido de que existem níveis diferentes de carga probatória a acusação cumpre apresentar uma prova que supere qualquer tipo de dúvida razoável que gere um juízo mais firme de que o fato é de fato de responsabilidade do sujeito para a defesa a carga probatória é evidentemente menor em homenagem ao princípio da presunção de inocência ou seja a dúvida razoável favorece a defesa e portanto com isso nós equacionaríamos o problema dos indícios todavia da forma como posto no código buscar um juízo razoável de certeza se não formos interpretar dentro dessa ideia de vencer uma dúvida razoável por certo teremos problemas no momento da gestão da prova eu agradeço mais uma vez o convite agradeço mais uma vez a possibilidade de participar desse evento e devolvo a palavra ao doutor Muniz para o procedimento caríssimo José Maria Panoeiro primeiro primeiro eu quero fazer uma justificativa eu estou vendo que está identificado como promotor José Maria na verdade você continua promotor só que procurador da república MP federal você que foi do nosso Rio de Janeiro e quer dizer eu acho é claro que um evento como esse acadêmico de natureza acadêmica ele não é para o juiz para o promotor para o advogado enfim o defensor público o privado o estudante é para todos nós mas as abordagens estão sendo muito dirigidas pelo menos eu vejo da minha maneira para a magistratura você abordou um tema delicadíssimo que é a questão do indício e que eu digo na minha vida hoje profissional como julgador em segunda instância a questão do indício as dúvidas você iniciou até falando um pouquinho no direito penal a causalidade para chegar ao indício a questão da tipicidade depois que fez um questionamento sobre standard probatórios que me preocupa muito que nós temos aqui tem sido comum de que se alguém trafica em um determinado local em que há uma facção isso já seria um indício ou uma prova para um crime associativo eu apenas coloco quer dizer isso é questionamento sobre indício você lembrou o nosso demoro nos aspectos da prova indiciária até peguei o livro e esse livro é de 1998 quero crer para no erro que se ele falasse hoje porque ele falou do crime do polarinho branco mas a dificuldade por causa da não passar recibo só que hoje com a tecnologia eu tenho a impressão que o nosso grande demoro que será sempre referência para nós ele já faria uma outra abordagem porque hoje realmente e vocês do MT Federal então tem todo um arcabouço que tem conseguido superar as dificuldades que exatamente se coloca e olha quando você fez aqui uma referência primeiro uma coisa é a liberdade ou o juiz age com a sua íntima convicção mas essa liberdade tem que ter método eu sinto que nós magistratos quer dizer a magistratura em si ela precisa prestar a jurisdição com um método até para as partes para o MP e a defesa saberem qual é o método que o levou a concluir que aquele indício se tornou uma prova consistente e como é bom a gente valorar também dizer que é claro o Brasil é criativo o Brasil tem a sua legislação mas nada é isolado no mundo temos que trazer experiência também como nós também temos muito a dar temos que receber e você colocou o choque a questão da dúvida razoável que está lá no código você lembrou até o 533 do código processo penal italiano e o que pretende o nosso projeto agora razoável certeza quer dizer dúvida razoável ou razoável certeza eu acho que essa será uma das grandes temáticas a resolver porque querendo ou não eu também concordo difícil definir o que são indícios para isso para ele poder se transformar até numa base de juízo condenatório panoero só tenho a te agradecer muito pela aceitação do convite e trazer para nós essas luzes e as reflexões que você jogou que é isso que nós precisamos saber o que está por vir e acho que todos nós temos o compromisso de tentar levar pelo menos ao legislador de alguma maneira as nossas indagações e acho que você as fez muito bem obrigado e vou passar quero passar agora a advogada Caroline França que é muito feliz com a aceitação do convite por parte dela ela que representa e dirige o IBCCrim também aqui no estado do Rio de Janeiro e eu conheço a sua atividade acadêmica ela estudou também na escola especializada professor Roberto Bernardo Barroso do nosso MP do Rio de Janeiro e uma advogada atuante na área criminal nesse seu trabalho fiquei muito feliz em podê-la indicar por favor doutora Caroline França com a palavra bom dia a todos quase boa tarde primeiramente gostaria de agradecer a Emerge e ao ilustríssimo desembargador José Moinhos pelo convite de participar dessa relevante discussão sobre o novo código de processo penal saúde da desembargadora Giselda desembargador Flávio e todos que nos acompanham gostaria também de parabenizar o procurador doutor José Panoeiro pela excelente explanação acerca da prova indiciária e assim que responsabilidade a minha agora em falar como advogada a gente ouviu aí procurador promotor então assim me sinto numa responsabilidade tremenda mas vamos lá vou brevemente aqui passar algumas ponderações que acho importante serem feitas né eu inicio as minhas considerações no sentido de que a prova indiciária ela é extremamente importante né pro processo penal e aí partilhando né da fala do doutor Panoeiro e ela é que dá digamos assim o start pra que determinado fato seja curado né pelas autoridades entendo que a prova indiciária ela basta pra instauração de inquérito policial e até mesmo pra uma possível denúncia né onde os fatos serão melhor apurados quando quando se fala é indiciamento e denúncia é perfeitamente é admissível ao meu ver tá é que a prova indiciária seja a única a corroborar ali uma investigação criminal e até uma uma instrução probatória judicial é acontece que ao meu ver e aí salvo engano acredito que é o jurista e colega é Aurí Lopes também é partilha do mesmo posicionamento acredito já ter lido algo nesse sentido em algum dos artigos dele é de que a prova indiciária ela não se trata de um meio probatório né mas uma forma de raciocínio autorizada né através do artigo 239 do nosso código de processo penal é e aí nessa condição é é seria então né a prova indireta que são aquelas é que não se dirigem diretamente ao próprio fato mas por força desse raciocínio né chega-se a ele ou as circunstâncias que se pretende provar daquele fato né devemos lembrar também que o artigo 155 é do nosso código de processo penal preceitua que o juiz ele não pode condenar somente com base nas provas do inquérito policial é essa fase pré-processual ela não tem é uma previsão legal do contraditório e da ampla defesa as provas é produzidas ali é não são submetidas a todas as partes né aí vai realmente da atuação né tenho diversos colegas que já acompanham né todo o procedimento desde ali da fase de investigação é com muito cuidado muita cautela mas nem sempre a gente se depara é com essa situação né e aí como as provas ali produzidas não são submetidas a todas as partes nessa fase pré-processual é ao meu ver se torna é um procedimento delicado e aí é deve o juiz né já na fase processual é formar sua convicção é através das provas produzidas em contraditório judicial né e partilho do 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 posicionamento do do ilustríssimo Guilherme Nuch de que apesar da prova indiciária possui o mesmo valor é dos demais meios de prova ela não possui força suficiente para levar uma condenação né tendo em vista que é muita das vezes ela não é uma prova segura acontece que infelizmente não é isso que nós vemos na prática né não só na minha trajetória profissional mas trajetória profissional de alguns colegas e até através dos meios de comunicação grande parte não vou dizer grande mas temos um grande volume né de decretos condenatórios que são baseados somente em indícios e presunções o que gera casos de erro judiciário né aqui como exemplo falo dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação né delitos dos quais se sedimentou ao meu ver uma verdadeira presunção de culpa a partir de indícios e também uma inversão do ônus probatório onde o acusado é quem passa a ter que demonstrar que não praticou o crime e aí isso gera uma carga probatória muito maior para aquele acusado né do que a entidade competente né que conduz ali com oferecimento de denúncia enfim é por conta é por conta da prova indiciária muitas vezes as regras do processo penal elas não são aplicadas né ignora-se o princípio da presunção de inocência e o indubre pro réu que na dúvida deveria o magistrado absolver o acusado né e muitas das vezes o que se vê é que na dúvida aquele acusado ele é condenado mas apesar aqui né dessas críticas desses pontos devo também enaltecer não posso deixar de enaltecer os magistrados que atuam com maestria nesse ponto e tenha a sensibilidade de conseguir perceber né a dinâmica ocorrida ali em determinado processo e aí falando um pouco da acerca da valoração né das provas como bem o doutor panueiro também falou aqui na explanação dele relato um caso no qual o meu cliente foi foi preso preventivamente durante as investigações e permaneceu custodiado por um ano e seis meses com base somente na palavra da suposta vítima apesar do laudo de exame da suposta vítima restar negativo para todos os quesitos não prejudicado tá negativo assim como a busca e apreensão da suposta arma de fogo também restou negativo o meu cliente ele foi condenado a uma pena de seis anos tá e aí agora no mês de agosto houve o recurso de apelação o recurso foi julgado pela quinta câmara criminal onde ocorreu a absolvição do meu cliente justamente por ausência de provas né então vejam hoje o artigo 239 do nosso código de processo penal determina que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que tendo relação com o fato autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias então assim devemos ter muito cuidado com a valoração da prova indiciária que muitas vezes não é provada né ou carece de razoável certeza mas é utilizada é para embasar diversas condenações né no nosso país para que essa prova indiciária ela seja suficiente né para embasar uma condenação eu concordo que deverá gerar né um juízo razoável de certeza como vem aí determinado né no projeto então são essas as considerações que eu gostaria de fazer mais uma vez agradeço muito ao convite de estar participando aqui dessa discussão e é isso muito obrigada a todos doutora caroline nós temos que agradecer a sua colocação e trouxe na verdade acho que se somou a fala o seu debate ao nosso apresentador nosso palestrante panoeiro trouxe essa preocupação de uma necessidade de uma definição metodológica que seria essa circunstância aprovada para autorizar e ele trouxe toda a necessidade de uma metodologia que aqui o código fala em indução mas qual método intuitivo propriamente que o juiz deve justificar para dizer qual a sua conclusão para um lado ou para o outro não importa e trouxe a experiência de uma advogada que no dia a dia enfrenta isso tem que enfrentar esse trabalho de indício e evidentemente levar aos tribunais aquilo que entender que um juiz induziu talvez de maneira equivocada enfim mas se soma acho que colocou com clareza com elegância a posição e indago ao nosso José panoeiro se ele gostaria de fazer alguma consideração embora não previsto mas estamos aqui numa ambientação acadêmica se gostaria de fazer antes de eu passar a palavra para o próximo tema doutora Caroline muito obrigado foi muito importante sua participação doutora Caroline também saúda suas colocações que acho que vieram complementar aquilo que a gente já tinha apresentado há muito pouco a acrescentar na verdade essa questão metodológica se nós formos na decisão a sentença do Tribunal Supremo de Espanha em 532 de 2019 eles alinham alguns princípios de lógica a partir dos quais eu posso inferir de um fato a comprovação do outro e eu acho que talvez a gente possa tirar dali porque o próprio professor Igartua ele faz referência a essa sentença num artigo que eu tentei conseguir mas acabei não localizando para disponibilizar aqui para o pessoal que participou do evento mas ele faz referência a essa sentença que consegue se buscar na internet indicando princípios de lógica como é que você deduz de um fato o outro então ou seja é uma tentativa de amarrar de fato isso porque senão acaba ficando como a senhora mesma colocou no livro dele ele abre falando do assassinato de uma estudante britânica na Itália em Perúdia e ele diz assim que na primeira instância no tribunal de Perúdia ela foi quando os supostos autores foram condenados com base no quadro de indícios no recurso de apelação eles conseguiram ser absolvidos porém houve um recurso a corte de cassação que anulou essa absorção e eles foram julgados no tribunal de Firenze aí houve condenação tudo com base na mesma prova e por fim a corte de cassação reviu a condenação e entendeu pela absorção definitiva então ou seja os indícios são os mesmos então o que nós não podemos querer e aí me parece que essa deve ser uma preocupação nossa é que se torne sorte ou azar você cair com o juiz A o juiz B a câmara nós talvez devamos caminhar por uma padronização da forma de apreciação dessa prova óbvio isso jamais vai tirar a liberdade do magistrado jamais vai tirar o dever dele de motivar mais do que sabemos que penal é sempre caso concreto em cada caso você tem elementos diferentes mas podemos caminhar por um sentido mais uniforme apenas estamos caminhando com certeza estamos caminhando esse evento aqui é uma prova disso é panueiro apenas com a guisa de lembrando você está trazendo muito o direito comparado eu quando fazia júri eu normalmente dependendo da hipótese eu usava os discursos de acusação ou de defesa eu lia do ferre é porque ele consegue em casos concretos é trabalhar os indícios de uma maneira ou de outra claro de acordo com o interesse dele então eu usava lia muito e algumas vezes eu iniciava o meu discurso fazendo reprodução é incrível quem gosta da pesquisa de verificar casos concretos como é que um indício foi analisado por um lado ou para o outro sim é fantástico desembargador isso realmente é fantástico e eu acho que dá uma qualidade ao nosso trabalho que torna muito mais justificada a nossa decisão a nossa atuação pedido de condenação o advogado isso traz uma segurança jurídica exato bom agradeço a vocês e vou passar agora para o terceiro temário nosso estou pegando aqui vai ser agora sobre a investigação penal então vamos lá próximo tema a investigação criminal defensiva e modificações na investigação criminal e temos como palestrante o desembargador federal da segunda região mas recentemente aposentado que para nós é uma certa frustração porque a sua capacidade na prestação jurisdicional era fundamental mas todas as suas decisões continuarão como referência o desembargador Abel Fernandes Gomes eu tenho a honra de tê-lo não só como amigo mas como integrante do nosso fórum de direito penal e processual penal da Imerge desde o momento que eu assumi ele se fez presente contribui muito e hoje está com o nosso palestrante convidado ele que é doutor em direito penal também pela UNESA e é mestre pela UERJ que vem se dedicando cada vez mais à área acadêmica e agora enfim numa nova etapa da sua vida mas estamos aqui na parte acadêmica e com a experiência dele notadamente como mestrado é que vamos ter essa discussão sobre a investigação criminal defensiva e modificações na investigação criminal e o debatedor depois eu falarei mas já foi apresentado e está na coordenação dos trabalhos é o nosso desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes é o desembargador Abel já está presente? sim já? então Abel por favor a palavra é sua com a maior felicidade olha eu cumprimento então a todos todos os colegas e amigos desembargadora Gisela da Leitão representando a desembargadora Cristina Gau desembargador Munho Espinheiro meu presidente do fórum de processo penal fórum também riquíssimo o meu amigo também colega desembargador desde os tempos de defensoria Flávio Horta e também o desembargador Fábio Dutra embora não presente mas representado está na organização do evento dizer que também a todos os demais participantes dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês todos e tenho já acompanhei desde o início todas as exposições e debates aprendi muito confirmei muito os pontos com os quais eu também concordo colocados pelos participantes e outros mais que eu nem havia pensado já saí daqui para refletir mas no nosso ponto aqui me parece que nesse projeto 8045 que na verdade deriva do primeiro originário que é 156 de 2009 teve também o projeto cujo número agora não estou me lembrando que foi trazido pelo acho que o relator foi o deputado Miro Teixeira se eu não me engano o desembargador Hortas que fez menção a ele ou alguém fez menção a ele os três números que ele já teve isso é um projeto muitos debates ele traz na investigação um ponto que é novo que é o da investigação defensiva e ele é colocado basicamente dentro de um contexto que me parece que fica resumido em três artigos o terceiro oitavo o doze e o treze o terceiro porque ele reforça a ideia de que o processo todo o processo então no meu modo de ver durante todo o processo desde as primeiras fases da persecução penal pré-processual ele terá que ser inspirado sempre na ampla defesa no contraditório e na garantia de efetiva manifestação do defensor técnico então por isso esse artigo ele já abre aí e já também de acordo com a jurisprudência que vem se firmando a possibilidade não só a possibilidade mas a necessidade de que o advogado tenha uma participação também efetiva na fase investigatória ele no artigo oitavo também busca através de uma nomenclatura mais firme tentar mostrar que o que se faz numa investigação criminal é a identificação de fontes de provas ele fala isso fontes de provas me parece que isso é inspirado exatamente no sentido de dizer olha as provas elas desfilarão serão produzidas para o juiz no curso da instrução o que se faz na investigação é reunir as fontes eventualmente com autorização judicial antecipar uma prova ou outra que não possa ser repetida em juízo a antecipação de prova que pelo projeto ficará a cargo essa decisão ficará a cargo do juiz das garantias e também no artigo 12 que diz que o investigado ele tem direito de ser ouvido a qualquer tempo mostrando que é dada é dada ao investigado a figura daquele que é investigado uma oportunidade de agir de ser mais proativo até na sua defesa apresentando a sua versão de imediato a qualquer tempo no curso do inquérito e finalmente o artigo 13 que vem e fala que é facultado ao investigado por meio de seu advogado defensor público ou de outros mandatários com poderes expressos tomar a iniciativa de identificar as fontes de provas em favor de sua defesa podendo inclusive entrevistar pessoas então vejam que ele reforça a ideia de busca de fontes de prova não avança muito a respeito de como isso seria feito apenas trata nos parágrafos do artigo 13 da hipótese de oitiva de pessoas entrevista de pessoas sempre com o consentimento dessas pessoas e sendo elas sempre esclarecidas daquilo que é do objetivo pelo qual estão sendo ouvidas pelo advogado então vejam que ele traz essa ideia da investigação defensiva para acolher e identificar pelo menos fontes de provas em favor da defesa mas ele não evolui muito em como isso seria feito então a gente continua com um vácuo muito grande a gente vai ver também que o projeto no artigo 24 ele ressuscita uma concentração uma centralização muito grande na direção das diligências investigativas nas mãos do delegado de polícia vamos também dizer ressuscitando aquela série de burocracias que a gente tem visto nos códigos para ao final exigir dele um resumo um relatório resumido daquilo que foi colhido nessa fase mas eu gostaria de abordar essa questão da investigação defensiva sobre pelo menos três prismas que eu acho importantes para que a gente se situe por que isso está vindo agora para o código de processo penal no meu modo de ver três prismas são importantes um que seria um de ordem política e sociológica um outro que seria de ordem vamos dizer assim de um reforço de agentes investigativos no cenário nacional nos últimos anos pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos finalmente uma questão também uma abordagem também de caráter filosófico jurídico do porquê desse protagonismo maior da defesa com as repercussões numa nova forma de defesa sobre o prisma político e sociológico a gente não pode ignorar que realmente a gente tem percebido um enfraquecimento e um descrédito e também uma desconfiança muito grande nas autoridades e nas agências de poder nos últimos anos isso é dito pelo menos no estudo de quatro grandes nomes desse nosso desse nosso meio vamos dizer assim da ciência política e da sociologia o Norberto Bob na década de 80 já escrevia sobre a existência de poderes invisíveis de subgovernos ou criptogovernos de modo a contaminar fazer com que ou pelo menos espelhar distúrbios nas suas agências de funcionamento muitas vezes comprometidas pela corrupção e pelo crime organizado Manuel Castells naquele livro Ruptura recentemente editado fala das agências oficiais contaminadas pela ineficiência por interesses setoriais e pessoais e pela corrupção e fazendo com que elas fossem tomadas nos últimos tempos de uma grande desconfiança em relação ao trabalho que desempenham em favor do interesse público no mesmo sentido Fukuyama falando também da corrupção no desempenho de diversas funções estatais também de modo a enfraquecer a visão que se tem das agências públicas e finalmente Moisés Naim em dois livros um de nome ilícito e um segundo que fala do fim do poder o fim do poder falando também dos novos micropoderes a ineficiência do Estado em cumprir com anseios que as populações de modo geral depositam no funcionamento de suas agências e também da corrupção entranhada nas diversas esferas do exercício de poder então nós temos um cenário de ineficiência de abuso arbitrariedade corrupção corrosão do espírito e da finalidade pública tudo isso gerando uma certa desconfiança nas instituições e na forma como elas se desempenham sob o prisma da multiplicidade de atores investigativos e no meu modo de ver muito relacionado com essa desgaste das agências estatais nós vemos que a partir dos anos 2000 sobretudo da segunda década houve um forte incremento na tentativa de criar novas estruturas de investigação que não só a polícia judiciária nós tivemos uma ampliação dos poderes das CPIs sobretudo naquilo que elas são chamadas a apurar desvios dentro dos governos do exercício do poder pela lei 13.367 de 2016 que ampliou os poderes dando a elas poderes próprios das autoridades judiciárias inclusive poderes para avançar com diligências investigativas tivemos também a lei 13.432 de 17 regulamentando a profissão de detetive particular a princípio no artigo segundo apenas para reunir elementos não criminais de natureza não criminal mas no artigo quinto possibilitando com autorização da autoridade policial que o detetive particular possa colaborar também na investigação policial uma outra hipótese de ampliação desses atores de investigação para além da polícia judiciária é o fato de que na repercussão geral 593727 de 2015 no recurso especial o Supremo estabeleceu que o Ministério Público pode instaurar a investigação direta em que casos justamente naqueles casos em que esteja havendo uma desconfiança ou uma crise nos aparelhos ordinários de investigação criminal que são as polícias judiciárias posteriormente a isso a resolução 181 do CNMP de 7 de agosto de 17 institucionalizou a possibilidade de um Ministério Público adotar internamente os seus procedimentos de investigação criminal os PICS e muitas vezes correm numa velocidade e até mesmo numa eficácia maior do que a própria investigação que é produzida na polícia judiciária recentemente tivemos uma discussão forte sobre o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal quando se verificou que o Supremo através de seus ministros passaram a vamos dizer assim instaurar inquéritos apurações e uma discussão forte a respeito do alcance do parágrafo primeiro do artigo 43 naquilo que ele diz que nos demais casos afora aqueles que de infrações penais praticadas nas dependências do Supremo o presidente da corte poderá proceder na forma do artigo deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade policial competente ou seja uma discussão no sentido de que o próprio ministro presidente e podendo delegar um outro ministro pudesse sim em determinados casos além daqueles daquelas infrações praticadas no seio da corte instaurar inquéritos como nós vimos recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes finalmente um outro ator investigativo que aparece é justamente o jornalismo investigativo isso vem desde a década de 70 o caso Watergate depois no Brasil em 1991 o caso Collor também teve uma forte atuação do jornalismo investigativo finalmente de citar o manual da Unesco sobre o jornalismo investigativo que justamente vai tratar da possibilidade de que exista ou melhor da necessidade de que exista mesmo uma apuração jornalística sobretudo quando se estiver adiante de fatos deliberadamente ocultos por órgãos de poder ou ocultos numa massa caótica de fatos e circunstâncias que obscurecem o entendimento daquilo que realmente aconteceu então vejam que essa questão da investigação da ampliação das hipóteses de investigação fora da polícia judiciária que é quem pelo código de processo penal teria atribuição para promover uma investigação criminal ela é uma realidade que vem sendo demonstrada nessas diversas formas que se desenvolveram de investigação criminal por outros atores investigativos no nosso cenário bem agora o prisma da mudança filosófico jurídica no que diz respeito a a busca né de elementos como diz aí o nosso também colega Geraldo Prado é a verdade como indicador epistêmico isso passou a ser na verdade uma uma um norte que realmente a gente vai ver que acaba sendo levado para o seio das reformas que se deram no código de processo penal ou seja a verdade como um indicador epistêmico como uma meta do processo mas jamais como um fetiche ontológico o processo ele passa a ser então calcado na busca é dos elementos de acerto né para reafirmar aquilo que foi imputado a uma determinada pessoa por uma acusação e não simplesmente na busca de uma verdade real que de fato a gente que durante muitos anos lidou com isso né como juízes a gente sabe que só Deus na verdade conhece essa verdade real primeiro porque é um fato do passado segundo porque fala-se muito em provas diretas e indiretas mas a meu ver tirando alguns dos exames de corpo de delito quase todas as provas são diretas até mesmo um depoimento testemunhal se nós formos levar a rigor se torna uma prova indireta na medida em que você não tem o juiz que vai formar o seu convencimento ele não tem um contato direto com aquilo que aconteceu no passado ele está se valendo de uma impressão de uma testemunha muitas vezes não ocular mas que também ouviu dizer ou teve acesso a um determinado ponto do desenrolar do fato delituoso que aconteceu no passado e que é trazido a ele para que ele avalie através de um de um exame conjunto e cotejado com outras provas então o que que aconteceu nós tivemos um maior protagonismo das partes do processo penal né e isso passou a levar as partes a desempenharem dentro do processo um método de apuração de fatos relevantes isso se deu através do debate que a doutrina e a jurisprudência travaram nos últimos tempos e que repercutiram nas reformas legislativas que o processo o código processo penal sofreu nos últimos anos a gente começou com o artigo 156 incisos 1 e 2 que foi até falado aqui hoje em uma das palestras sobre aquela questão do que que hoje cabe ao juiz né segundo o Douglas Fischer também isso foi também mencionado aqui não é que o juiz vá dirigir a prova mas ele hoje está limitado a duas coisas na antecipação de provas que não possam ser repetidas inciso 1 e na determinação de ofício de diligências né que na verdade não são provas mas que visam a esclarecer pontos obscuros que das provas produzidas pelas partes a ele não tenham resultado ainda claros para que ele possa formar a sua livre convicção esse protagonismo maior também das partes na busca de elementos se deu através da possibilidade de no final do interrogatório do artigo 188 as partes poderem sugerir ao juiz coisa que não era assim no passado como nós começamos praticamente todos nós os nossos exercícios profissionais como defensores promotores e juízes então as partes podem sugerir também ao final do interrogatório perguntas ao acusado temos também a possibilidade do acusado quando nega a acusação no artigo 189 desde imediato indicar provas a seu favor temos a possibilidade no artigo 212 aliás a determinação no artigo 212 já agora reforçada por diversos acordos de que as partes devem perguntar diretamente as testemunhas quando elas são submetidas às inquirições na instrução criminal em juízo temos o artigo 396A que fala da resposta do acusado eu quando entrei para a defensoria pública eu me lembro bem nós todos fomos cunhados na ideia de que uma boa defesa prévia era aquela que fazia uma negativa geral do libelo acusatório de preferência em duas três linhas e arrolava testemunhas o que depois daquela oportunidade dificilmente seria deferido o arrolamento de qualquer outra testemunha mas que jamais deveríamos antecipar as nossas teses de defesa hoje a realidade é outra porque o artigo 396A ele já na resposta ele possibilita que a defesa ela traga ao processo uma série de elementos que vão interferir sim favoravelmente em caso eventual numa absorção sumária que é uma outra etapa que o processo penal trouxe para a nossa realidade então vejam que o artigo 396A ele admite inclusive justificações daquelas justificações que nós víamos também como defensores desembargador Flávio Horta para mostrar relação de companheirismo para o INSS lembra disso? que eram feitas muitas vezes de forma bastante singela então me parece que isso em 2008 lei 11.719 já era um aceno de que a defesa poderia se valer eventualmente de justificações para já interferir no curso da persecução penal logo de início e finalmente aqui nós temos também a busca e apreensão para buscar elementos em favor do réu artigo 240 parágrafo 1º E e o artigo 158A trazido agora pelo projeto anticrime a lei 13.964 de 2019 falando sobre a necessidade de se manter cadeia de custódia das provas no processo e aí com grande possibilidade de participação técnica também por parte da defesa então vejam e mais nós temos hoje uma série de diretrizes compositivas eu sei que vai haver agora uma outra uma outra mesa justamente para avaliar essa questão das composições da conveniência de aumentar os espaços de composição do processo penal mas a realidade é que hoje nós temos a colaboração premiada temos a deniência e temos os acordos de não persecução penal sendo que no caso da colaboração premiada uma forte modificação também tanto jurisprudencial quanto legal no sentido de que a palavra do colaborador por si só ou de vários colaboradores não são suficientes na medida em que é necessária a juntada de elementos de corroboração então mais uma vez é possível que aí no exercício da defesa no interesse do direito de defesa do constituinte que eventualmente parta para a colaboração que a defesa saia em busca desses elementos para também corroborar e possibilitar que ele se prevaleça dos benefícios que uma colaboração premiada pode trazer então vejam que a gente tem hoje repercussões na atuação da defesa o direito de defesa efetiva passa a ser hoje muito mais um dever de defesa efetiva isso de certa forma para nós quando eu agora aposentado mas exerci magistratura durante muito tempo eu me lembro que a gente trocava essas impressões entre colegas no sentido de questionar poxa as defesas ficam muito na questão de trazer nulidades mas jamais enfrentam o mérito ou seja o processo penal ele tem se houver uma alegações finais ou uma petição de habeas corpus de 10 folhas nós teremos 8 falando de nulidades e 2 quando muito e se as tivermos enfrentando os fatos o mérito hoje nós passamos para um processo penal que já vai avançando muito mais para a possibilidade de a defesa realmente encarar a acusação frente e tentar trazer ou pelo menos questionar pontos que são colocados na imputação e na busca de elementos capazes de infirmá-la elementos de mérito e é por isso que já hoje se prevê a possibilidade de uma investigação defensiva antes disso agora em dezembro de 2018 o conselho federal da ordem dos advogados já havia editado o provimento 188 e o interessante desse provimento é que ele justamente fala um pouco ele vai um pouco além do do artigo 13 o artigo 13 fala da investigação defensiva o provimento ele já vai além para tratar mais ainda da investigação defensiva e não só porque no artigo 12 ele fala se não me engano no artigo 12 ele fala da ou é o quarto acho que é o quarto não deixa eu ver aqui não aliás é o 12 agora são tantos 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 artigos de tantas tantas normas que a gente estuda que que a gente se perde ah ele fala da possibilidade é o terceiro ele fala da possibilidade da investigação defensiva para subsidiar queixa crime né então vejam que o provimento vai além ele já contempla a atuação do advogado não só como com a possibilidade de uma investigação defensiva mas com a possibilidade de uma investigação no interesse do constituinte mas já agora para subsidiar uma queixa crime e que saia até uma assistência de acusação e isso me parece que pode trazer também para o processo consequências como verdadeiras reconvenções processuais penais e mais uma vez aqui reforçando a possibilidade de corroboração de elementos para instruir colaborações premiadas leniências e até mesmo para diminuir a força do libelo e possibilitar que o crime desça para uma daquelas hipóteses de acordo de não persecução penal esse é o contexto eu creio que eu posso aqui em três minutos mais dar um fecho a isso porque me parece que de fato nós não temos um procedimento para que isso aconteça nós temos toda uma realidade que eu procurei traçar eu procurei entender eu na verdade nessa exposição desembargador eu tentei trazer elementos que me procurassem fazer primeiro a mim que vinha tratar do tema e depois aos demais que vão para o debate que procurasse nos fazer compreender porque que nós chegamos a esse ponto de se prever no projeto uma investigação defensiva o que nos levou a este instante então me parece que esses são os elementos que nos levaram a isso acho que nós não temos nós ainda padecemos de formas como isso vai acontecer não me parece que o legislador tenha querido trazer isso para dentro da investigação até porque novamente ele reafirma que aquilo que o advogado eventualmente possa reunir com base no artigo 13 em termos de investigação defensiva será submetido parágrafo 5º do artigo 13 ao delegado e o delegado a seu critério poderá levar para dentro do inquérito ou não até porque agora também no artigo 12 uma reafirmação de que o delegado deverá se portar de forma pessoal na condução do inquérito mas ainda assim ele tem a possibilidade de aferir da conveniência oportunidade de levar aquilo para o inquérito ou não me parece que até pelo provimento 188 da OAB o Conselho Federal não nega isso isso é um instrumento parcial isso é dito o objetivo disso é trazer elementos que venham a beneficiar os interesses de defesa ou até mesmo de acusação de uma queixa crime do constituinte então ela não é jamais ela já está ela jamais estará atrelada a um dever de imparcialidade pelo contrário parcialidade ou seja o advogado me parece que poderá avaliar aquilo que ele vai levar ao delegado para juntar no inquérito ou não porque o que for desfavorável certamente ele não deverá juntar já que o instrumento é de defesa porém ele tem como não poderia deixar de ser como cidadão e até como profissional o dever de fazê-lo de forma lícita isso também está escrito no provimento me parece que se vier numa numa lei de reforma do código de processo penal não vai descurar disso uma lei jamais poderia amparar vamos dizer assim comportamentos ilícitos no curso de um processo penal ainda que em fase pré-processual então teria que ser sempre de forma lícita a atuação ainda que analisando o que é de interesse manter como elemento favorável a defesa ou não eu procurei dar esse panorama não vi grandes modificações na investigação criminal como um todo falei o prazo agora ela vai ter um prazo mais definido 720 dias que a gente pode dizer que são 24 meses obviamente sujeito a prorrogações motivadas quando o exigirem mas me parece que esse ponto e foi justamente esse o título do que me coube da investigação defensiva me parece que é aí o ponto mais diferente e que merecia assim maiores considerações eu espero ter conseguido trazer para o debate algumas algumas questões importantes e então encerro aqui a minha fala para que eu seja aí submetido ao debate do meu colega Flávio Abel maravilhoso primeiro bom eu já o conheço o trabalho e tudo então não me surpreende mas eu digo acho que você conseguiu nos dar justos porque eu digo se eu fosse fazer uma conferência acredito que o Flávio também vai trabalhar nesse sentido é um tema árduo é um tema difícil porque é uma novidade até adjetivação investigação defensiva nós estamos na área criminal vocês vieram também da defensoria pública mas é uma adjetivação eu confesso que eu teria dificuldade como abordar até chegar a uma conclusão e acho que você conseguiu com a sua experiência com a sua vivência trazer sem ser uma coisa vamos dizer assim de difícil compreensão facilitar a todos nós mesmo na ordem político-sociológica e filosófico-jurídica você trabalhou aí com o Bob ao Fukuawa falando desses micros governos micropoderes a ineficiência a corrupção que tudo vai aniquilando a idoneidade das agências investigativas então você trouxe primeiro a razão porque que está se pensando nisso deve ter uma razão você foi buscar e me parece que é bem procedente essa multiplicidade de atores investigativos você falou que até o Supremo e agora na verdade o meio forense está discutindo por causa do exemplo que você citou até o jornalismo investigativo foi muito bom a importância que tem claro o jornalismo investigativo sério idôneo não a mera investigação jornalística é bem diferente e tudo você até colocou a questão da valoração e eu sei hoje como astrado posso afirmar querendo ou não a prova pericial você é aquela que em tese dá mais segurança para a jurisdição não há dúvida nenhuma é aquela que aparentemente claro você pode impugnar mas é aquela que dá mais destaque como tranquilidade se chegar a uma jurisdição você citou até a reconvenção em processo penal e é isso mesmo você tocou porque não temos no processo penal mas da forma como está colocando a possibilidade da produção notar também na ação iniciativa privada eu acho que você está certo vamos chegar a uma reconvenção em matéria de processo penal quer dizer olha a novidade e você citou claro a questão das mudanças de 2008 a questão da defesa prévia que hoje nós vemos quantos casos e você mesmo lá na na justiça federal já vê como agora o juiz é obrigado na defesa prévia ele decidir e quantas absolvições sumares o exame de falta de justa causa quase que matando o processo aquilo que não ocorria no início mas porque obriga uma boa defesa claro um outro estilo obriga uma acusação mais vamos dizer assim perfazida para dar instrumentos e obriga o juiz a se manifestar no nascedor da causa e eu até acrescentaria aqui me parece que uma das grandes mudanças quando se fala não de investigação defensiva mas de defesa é o interrogatório ser agora o final eu acho que aí a meu ver é o mais justo porque aí ele pode se negar a falar e tudo mas se quiser falar ele sabe o que foi provado contra ele e antes não ele tinha que primeiro se manifestar então imagino até o advogado defensor público ou privado como orientar confessa não confessa confessa em parte fica silêncio hoje não felizmente acho que eles já são então Abel acho que você se desincubiu muito bem não me surpreende porque é um tema árduo difícil e porque não temos precedentes você os criou nos deu as bases gostei muito e agora a palavra é com o Flávio Marcelo que vai também enfrentar esse tema árduo e depois as colocações que eu acho que na verdade não é criticar o debate é também aprimorar e complementar essas considerações o que é essa investigação defensiva desmarrador Flávio colega minha presidente Moinhos Pinheiro o que eu verifico é o seguinte o código processo penal atual ele sempre preconizou quase que uma exclusividade do delegado de polícia na produção da prova então ele não previu nem a participação do ministério público investigando nem da defesa não há simplesmente previsão de participação quanto a isso o artigo 14 do atual CPP ele prevê apenas que a defesa poderá requerer diligências que poderão ser deferidas ou não pela autoridade policial só que eu vi na defensoria o desembargador Abel também e na defensoria pública aqui do Rio você tinha previsão na lei complementar da possibilidade do defensor público requerer requisitar diligências aos órgãos públicos e requisitar perícias inclusive a defensoria pública tem um corpo próprio de peritos e essa essa possibilidade ela foi consagrada na lei complementar 80 que regulamenta a defensoria pública então lá está dito no artigo 44 são prerrogativas dos membros da defensoria pública inciso 10 requisitar de autoridade pública de seus agentes exames certidões perícias vistorias diligências processos documentos informações esclarecimentos e providências necessárias ao exercício das suas atribuições então aqui eu acho você tem o primeiro a primeira semente da investigação defensiva ou seja o defensor e eu quando era defensor eu advogava isso eu achava que não na fase de inquérito mas na fase judicial eu achava que o defensor ele deveria por exemplo tendo um laudo de arma um laudo de conjunção carnal ele poderia indicar um perito da defensoria pública como assistente técnico para fazer um laudo complementar ou um laudo suplementar ao juízo só que o o projeto do novo CPP ele como o desembargador Abel ele bem explanou ele dá mais uma iniciativa defesa no sentido de apresentar essas essas esses elementos de prova né mas não não explicita como isso pode ser feito e na realidade o PL 7987 2010 ele chega a proibir ele chega a determinar que a atividade de investigação é exclusiva da polícia judiciária e chega a vedar ao Ministério Público realizar diretamente investigações no âmbito do procedimento criminal então aí você já começa a ter um desequilíbrio porque ao mesmo tempo que o projeto abre a defesa a iniciativa de apresentar elementos de prova ele veda o Ministério Público que faça a mesma coisa e também não prevê qualquer tipo de iniciativa a representação das vítimas por exemplo ou seja um assistente de acusação não vai poder fazer essa investigação só que o substitutivo que foi aprovado agora em 2021 e que foi apresentado pelo deputado federal João Campos ele na realidade ele reverte ele desce a minúcios então você vê por exemplo porque no artigo 45 do substitutivo ele prevê o seguinte compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado ou defensor público no exercício da ampla defesa técnica com ou sem assistência de perito consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados visando a produção de elementos informativos lícitos destinados exclusivamente a tutela defensiva e o artigo 46 os elementos informativos produzidos em investigação defensiva podem instruir pedidos formulados em qualquer medidas defensivas destinados a segurar os direitos individuais em procedimentos de natureza criminal e vai mais além artigo 47 poderá o advogado ou defensor público na condição de investigação defensiva promover diretamente diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento de determinado fato em especial a coleta de depoimentos pesquisa obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados elaboração de laudos e exames periciais por profissionais privados ressalvados as hipóteses de reserva de jurisdição e os procedimentos previstos na legislação de acesso à informação no parágrafo primeiro desse artigo 47 ele prevê que o advogado ou defensor público poderá se valer de profissionais como detetives particulares peritos técnicos e auxiliares de trabalhos de campo que serão identificados e também essas diligências poderão ser juntadas aos autos da persecução penal e o a qualificação dos referidos profissionais será mantida em sigilo tendo acesso apenas o juiz autoridade policial e o ministério público ele dá também no parágrafo terceiro a possibilidade do defensor público ou advogado formular pedido de cooperação jurídica internacional à autoridade central brasileira desde que haja previsão e acordo internacional e finalmente no artigo 48 ele determina que durante a realização da investigação defensiva o advogado ou defensor público preservará o sigilo das informações colhidas e zelará pelos direitos e garantias das pessoas naturais ou jurídicas envolvidas especialmente em relação a dignidade privacidade intimidade direitos autorais propriedade intelectual ou segredo industrial sobre pena de responsabilização disciplinar cível administrativa ou criminal e o advogado defensor público não tem o dever de informar da autoridade policial judicial ou policial os fatos investigados defensivamente então aqui você vê que o substitutivo do deputado federal João Campos ele regulamenta amplamente a matéria ao mesmo tempo esse mesmo substitutivo ele permite ao ministério público promover a investigação criminal quando houver fundado o risco de ineficácia da elucidação dos fatos pela polícia em razão de abuso do poder econômico ou político e determina que a investigação criminal efetuada pelo ministério público sujeita-se às mesmas formalidades de numeração autuação respeito ao direito de defesa e submissão ao controle periódico de duração de legalidade do inquérito policial pelo juízo de garantia então você verifica que mesmo o substitutivo embora tenha passado a permitir a investigação pelo ministério público e pela defesa ele mantém o desequilíbrio ou seja o ministério público tem uma investigação extremamente limitada restrita e a defesa tem amplas possibilidades de investigação e pior de tudo ela precisa compartilhar algo que o direito americano prevê que é a necessidade de compartilhamento de informações ou seja aquilo que o MP tem tem ciência ele tem que compartilhar com a defesa e vice-versa aqui você tem na realidade uma restrição a defesa não é obrigada a compartilhar nada do que ela apurar ela faz a investigação essa investigação não tem formalidade nenhuma e ela simplesmente pode ser descartada enquanto isso a investigação do ministério público tem que ter toda a formalidade possível só é possível em hipóteses extremamente restritas e isso acaba acaba prestigiando extremamente a meu ver a defesa e vem em desequilíbrio do nosso sistema então a meu ver esse ponto ele teria que ser melhor tratado pelo projeto de corte processo penal porque do jeito que está o defensor público ou advogado ele pode tudo e o MP praticamente não pode nada e a meu ver o risco aí de que se faça que a própria investigação seja prejudicada ou seja você na realidade acaba trazendo fatos que podem ser ou não verdadeiros e você restringe o órgão de acusação MP de contrabalançar esses fatos eu não sei a opinião dos senhores e dos demais debatedores mas a meu ver esse ponto está indo muito além do que previa a lei complementar 80 que era a possibilidade da defesa trazer elementos de prova na realidade a defesa acaba conduzindo uma investigação paralela sem formalidade sem restrição sem controle podendo criar uma narrativa baseada em premissas falsas e que pode vir a influenciar na persecução penal e na própria produção da sentença condenatória é a minha crítica ao projeto e eu acredito que isso teria que ser melhor tratado Barbador Flávio parabenizo mais uma vez também não me surpreende e eu também aqui faço adjetivo o tema é árduo e você conseguiu fazer uma outra abordagem e não contraditória a do Abel mas trazendo uma outra ótica que eu digo em grande parte quer dizer eu acho que eu concordo contudo eu só fiquei um pouco em dúvida vou falar porque uma indagação mas você lembrou bem primeiro trouxe um histórico do artigo da lei complementar 80 foi muito bom porque ali já se tinha um nascedor que agora deve estar sendo aproveitado e as pessoas vão se esquecendo disso segundo lembrou que o artigo 14 existe mas ele é quase que desconsiderado então agora está se dando um vigor a ele não tira da autoridade policial aquele poder de decidir qual a prova que ele vai considerar ou não ela pode ser produzida claro depois será uma valoração e eu concordo eu acho que é um grande descompasso não sei se tudo está também sendo influenciado porque tem parte do modelo americano em que você pode fazer prova e agora principalmente a codificação né Abel é chilena e os países da América do Sul estão adotando muito o sistema acusatório e deixando claro o seguinte o juiz em regra na maioria dos casos ele fixa um prazo para acusação e para defesa apresentar provas para decisão quer dizer é quase que isso que você colocou só que se dá a mesma garantia e o Flávio aqui ele está chamando atenção para isso me parece sim não é tirar a chance da defesa mas permitir que o órgão acusador que também é investigador ele possa realizar com a mesma possibilidade as provas é o contraditório é o que você está reivindicando e me parece sim o projeto acho que ele ficou descompassado você tocou num ponto que merece a única dúvida que eu trago que tem mais um aspecto em Abel filosófico e moral é é claro o Flávio eu entendo ele tocou nisso para a jurisdição mas será que o advogado sabendo que ele faz uma prova uma prova que compromete seu cliente ele está obrigado a divulgar isso aí eu acho que vamos entrar numa outra esfera mas foi bom você colocar essa eu confesso eu tenho dúvida o advogado fez uma prova e o compromisso moral dele com a defesa e com para nós não julgadores ser um compromisso legal eu acho que teria que ser um compromisso legal o compromisso de compartilhar os elementos eu concordo você coloca mas é aquilo que aí eu acho que já vamos entrar numa outra esfera porque quase que a defesa a defesa o defensor público privado ele pode fazer uma prova e que se elevar pode comprometer ou até condenar o seu cliente são outras esferas é um ponto delicadíssimo que precisa ser repensado Abel você gostaria de fazer alguma consideração muito breve realmente é o que eu digo eu acho que nós não escapamos dessa realidade até porque ela já vem ela já vem sendo colocada eu tentei mostrar que ela já vem sendo colocada num ambiente geral jornalismo sociológico jurídico e tal e dentro do código já foi positivada desde 2018 que alguns artigos já mostram esse protagonismo da defesa também junto ao Ministério Público acho que aí já entram esses debates do processo legislativo eles também eu sempre digo isso a gente não pode esquecer que eles também são vamos dizer assim muito contaminados por emoções grupos etc e tal o importante é que se chegue ao meio termo agora muito importante eu acho esse destaque Pinheiro que você fez na linha da perplexidade do Flávio porque de fato o compartilhamento de provas as provas interessam ao processo sem dúvida nenhuma mas no momento em que o advogado por outro lado tem também por dever legal e ideontológico o preservar o cliente é óbvio que ele não poderia estar obrigado a juntar aquilo que vai prejudicar o cliente ainda que ele tenha dado o passo na direção de colher elementos favoráveis ao cliente e de repente encontrar no meio do caminho algo que não era aquilo que ele contava até porque o cliente muitas vezes não é franco com o advogado muitas surpresas surgem no curso do caminho e o advogado não sabe então esse é um ponto delicado eu não sei como equalizar isso me parece que isso vai precisar um detalhamento mesmo legal e não sei se vai ser possível fugir dessa hipótese de não divulgar tudo o que o advogado colhe na linha de procurar a defesa do interesse do cliente dele mas eu acredito o seguinte a partir do momento que o advogado inicia uma investigação colhe elementos se ele colheu elementos que poderiam prejudicar o cliente dele ele até não poderia ser obrigado a juntar mas eu acredito que você não pode se indire só vai julgar o que interessa e vai esconder o que é aquele negócio o que é bom a gente fatura o que não é bom a gente esconde como falou aquele ministro do Collor lembra disso? o que é bom a gente fatura o que é ruim a gente esconde não pode ser assim porque assim a meu ver existe uma falta evidente de lealdade processual ou ele junta tudo ou ele não junta nada ou ele junta tudo que ele colheu todos os depoimentos que ele ouviu todos os experiências que ele fez ou ele não junta nada esse é um problema hoje da própria colaboração porque muitos colaboradores não vão até o ponto que teriam para chegar e cindem aquilo que entregam seja em termos de fatos seja em termos de valores seja até em termos de pessoas que eles chamam o processo como como novos atores da prática do crime eles poupam uns entregam outros essas coisas têm acontecido já têm se revelado talvez apenas antes de passar aqui para o nosso tempo para o último debate o último temário Flávio Abel fica aqui uma possibilidade talvez para me indicar um pouco já que a defesa ela poderá fazer prova pública ou privada ou seja quando de público ou privado o advogado tomar por tema a declaração não é Abel no seu escritório outra coisa ele fazer por exemplo uma justificação aquilo que ele fizer por órgão público uma perícia oficial ele está obrigado que aí ele usou talvez seja uma forma de se refletir o legislador me indicar agora aquilo que ele realmente foi só no âmbito particular fica a questão porque eu acho que vamos entrar no outro mas eu acho que tem que ser exigida da defesa a mesma formalidade que é exigida do MP no outro artigo talvez ele instaura a investigação ele tem que formalizar aquilo tem que fazer tem que fazer autos tem que quando for tomar depoimento esses depoimentos tem que constar tem que ser uma coisa formal uma regulação meramente informal e aquilo que estiver regulamentado estiver nessa composição de autos terá que ser levado olha meus amigos Abel Flávio foi maravilhoso isso aqui e é claro isso aí merece só um evento e tudo mas estamos tacando olha agradeço Abel agradeço Flávio e pergunto se a Elisa já está pronta à disposição agora vou passar a palavra para a Elisa a Elisa vai ter como debatedora a Lúcia que integra o nosso fórum e um tema que é é interessante é fundamental nós já fizemos né Abel no nosso fórum um evento só sobre o acordo de não percepção e já fizemos um outro evento em que o acordo foi um dos temas do evento só que agora é interessante porque está dentro de um temário da novidade que se espera processualmente e o tema ficou como acordo de não percepção criminal as vantagens e desvantagens da ampliação dos espaços de consenso no processo penal e palestrante a nossa também coordenadora fundamental na organização desse evento mentora até desse evento promotora de justiça a quem eu já me referi que eu conheci e conheço a sua trajetória do seu trabalho e que se divide também com a parte acadêmica doutoranda hoje pela UERJ na matéria penal Elisa de coração palavra é sua obrigada demargador Pinheiro né como o senhor mesmo já falou foi meu colega de Ministério Público não só colega pouco tempo após eu ter ingressado no Ministério Público o senhor foi meu procurador-geral de justiça foi quatro anos meu procurador-geral de justiça onde depois saiu para começar sua carreira na magistratura gostaria de agradecer ao demargador Pinheiro gostaria de agradecer também ao presidente do fórum perdão ao demargador Flávio Horta que está aqui coordenando o evento a oportunidade de estar aqui participando com meus colegas do Ministério Público com membros da magistratura com defensores públicos com advogados com a minha amiga que vai ser minha debatedora Lucelena que também integra o fórum eu cumprimento todos os participantes na figura da excelentíssima desembargadora Giselda Leitão bem por que eu escolhi falar sobre o acordo de não persecução penal vocês sabem que o acordo surgiu no Brasil através de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente ele foi introduzido no artigo 28A do CPP pela lei 13.964 conhecida como pacote anticrime o Instituto ele ganha uma certa complexidade creio eu talvez por ele ter origem na chamada justiça negocial que é algo ainda muito desconhecido talvez por isso existam críticas alegações de inconstitucionalidade dificuldades operacionais em relação a todos os sujeitos processuais a todos envolvidos seja Ministério Público seja Judiciário seja Defesa existe uma certa dificuldade no trato do acordo de não persecução e a impressão que eu tenho é que isso tudo gira em torno do desconhecimento do que venham a ser esses institutos chamados de institutos de justiça negocial penal agora para que seja possível a gente compreender o objetivo e alcance dessa medida é necessário a gente fazer um retorno a essa justiça penal negocial que leva a gente inevitavelmente ao processo penal norte-americano é até muito comum as pessoas falarem que nós estamos americanizando o nosso processo penal e não é bem assim é certo que a justiça negocial tem como origem nos Estados Unidos mas lá ela funciona de uma outra forma até porque toda a estrutura do processo penal norte-americano é diferente do nosso processo penal o desmargador Abel o desmargador Flávio Orton estavam discutindo investigação penal defensiva e é algo que também existe nos Estados Unidos mas num outro contexto porque lá o Ministério Público o promotor ele é parte lá não é promotor de justiça é promotor público ele tem igualdade de condições com uma defesa então uma estrutura de processo penal totalmente diferente lá a defesa vai ter que apresentar o que produzir vai ter que apresentar o que ela produziu porque lá é uma estrutura de processo penal diferente então a gente está trazendo aqui para o Brasil algo que originariamente tem como fonte de inspiração o processo penal norte-americano mas que entra aqui e vai ser adaptado vai se trabalhar de uma maneira diferente mas vamos lá o processo penal produto da comum law expressa o chamado sistema adversarial adversarial de adversários onde o princípio de obrigatoriedade é mitigado pelo chamado plea bargaining que surgiu caracterizado originariamente pela predominância da atuação das partes ao longo do processo ou seja acusação e defesa se enfrentam em igualdade de condições perante um grupo de jurados que é presidido por um magistrado diante da possibilidade do princípio da disponibilidade as partes possuem ampla liberdade para negociações o que torna o modelo extremamente ágil e eficiente aliás a principal justificativa para esse modelo negocial é a eficiência ok agora o plea bargaining atual ele surge dando a possibilidade ao ministério público e a defesa de fazerem acordos acho que todos nós já vimos em filmes quando o indivíduo é indiciado pela prática de um delito ele é levado à presença de um magistrado ele vai fazer uma declaração ele pode dizer que ele é culpado confessar imediatamente a culpa o guilty plea ele pode negar sua responsabilidade criminal e assim ele vai ser submetido a um processo penal tradicional ou então ele faz uma declaração intermediária que é o nolo contendere plea onde ele diz que está disposto a um acordo mas não vai reconhecer a culpabilidade isso de certa forma lembra muito a gente o instituto da transação penal mas voltando entre essas várias possibilidades de acordo há o guilty plea que é a possibilidade de aceitação de culpa pelo acusado através da confissão em troca de benefícios que são propostos discricionariamente pela acusação por exemplo como a retirada ou redução das imputações a recomendação ao juiz de uma sentença mais favorável ou ainda a não oposição pela acusação ao pedido de sentença feito pela defesa que eles chamam de sentence bargaining não é agora vale destacar que nesse modelo norte-americano o promotor possui ampla discricionariedade para retirar ou diminuir as imputações na negociação da cor das opções de acusação são ilimitadas porque não existe legislação estabelecendo qualquer parâmetro para a proposta de forma que ela pode atingir qualquer delito independente da sua gravidade conter inúmeras cláusulas firmadas em tese voluntariamente pelas partes tá bom agora para alguns autores norte-americanos esse modelo implica de certa forma na abdicação de direitos e garantias irrenunciáveis do acusado se afastando por completo do modelo penal garantista um dos principais críticos desse modelo lá nos Estados Unidos é o professor da Universidade de Chicago Langbein ele diz que a prática criminal norte-americana e o seu sistema de plebra gain coage o acusado a confessar sua culpa tornando praticamente impossível que ele invoque o seu direito constitucional a garantia de um julgamento justo então já começa por aí para esse autor o promotor volta a falar que não é promotor de justiça é promotor público ele ameaça o acusado com uma sanção substancialmente mais severa caso decida utilizar o seu direito de ser submetido a um processo tradicional podendo então ser condenado de uma forma mais gravosa segundo ele plebra gain e tortura significam em última análise uma técnica de coação olha como é feita a crítica a esse modelo norte-americano e ele acrescenta dizendo o seguinte a justiça negocial ela vem de uma ideia de aceleração e simplificação procedimental mas o modelo se concretiza quando o promotor induz o acusado criminalmente a confessar sua culpa e a renunciar o seu direito a um julgamento em troca de uma sanção mais branda do que poderia surgir se ele se metesse a um processo penal tradicional agora para piorar ou melhorar dependendo da perspectiva né esse cenário processual norte-americano a legislação acabou municiando os promotores com novas armas como a lei de repressão ao crime organizado ou então as leis free strikes presente em alguns estados onde a terceira reincidência pela prática de crime leva a uma prisão perpétua e as leis truth in sentence que exige o cumprimento de pelo menos 85% da pena imposta quer dizer nesse modelo na verdade o judiciário passou a assumir uma postura limitada a supervisionar a atuação dos promotores ninguém discute que no modelo de administração da justiça criminal norte-americana o promotor é a figura mais importante agora o que a gente tem que já começar a pontuar algumas diferenças porque algumas dessas críticas são trazidas aqui para o Brasil ao ponto de proposta de reforma do código de processo penal quando eles estão tratando aí da NPP eles sugerirem que essa americanização do processo penal com a introdução desses mecanismos de certa forma vai aumentar a população carcerária como é nos Estados Unidos só que não é bem assim aqui no Brasil funciona de uma maneira totalmente oposta nós vejamos lá nos Estados Unidos o promotor norte-americano ele é eleito ele tem um compromisso político com aquela população que o elegeu o que não ocorre aqui no Brasil eu não tenho compromisso político com a população em condenar em bater metas de condenação nem nada disso a atuação é uma atuação totalmente diferente essa é a primeira pontuação que eu acho que vale a pena a gente fazer bem por conta dessas críticas que existem nos Estados Unidos alguns autores começaram a indagar como funciona o processo na Europa aí vale aqui a indagação como é o processo penal na Europa existe negociação existe acordo na Europa sim em praticamente toda a Europa ocidental ocidental eu vou citar aqui a Alemanha e a Itália na Alemanha a popularidade da negociação aumentou por volta da década de 90 sobretudo devido ao incremento da prática de crimes de colarim branco crimes contra a economia evasão tributária crimes ambientais e alguns delíotes relacionados à droga mas já no final da década de 70 os alemães eles realizavam acordos chamados de verglages não sei se a pronúncia é essa eu costumo dizer que alemão a gente fala com raiva então verglages era uma espécie de acordos informais firmados entre as partes em que a coerção do réu trazia como contrapartida uma redução da pena aplicada já em 1975 a sessão 153 do código de processo penal alemão trouxe inúmeras possibilidades para a acusação e a defesa negociar o destino do processo como a possibilidade de suspensão condicional da ação a negociação contra as ordens de pena e a confissão tinha uma relevância nisso tudo também era utilizada como um instrumento para viabilizar a obtenção de determinados benefícios então assim a exigência que nós temos aqui na NPP de uma confissão para celebração de acordo não é uma novidade aqui no Brasil lá na Alemanha o CPP alemão também traz a necessidade de confissão para obtenção de benefícios vocês podem olhar está no parágrafo 257c do código de processo penal alemão e na Itália Itália a mesma coisa vocês sabem que a Itália passou por uma grande reforma no seu código em 1989 e uma das principais tarefas do legislador do redator foi tratar com o problema do congestionamento processual muito processo muito réu aquilo vai ganhando uma morosidade chega uma hora que a coisa para de andar então inspirado no modelo norte-americano a Itália também adotou no seu código um modelo de consenso onde a aplicação de pena pedido das partes exatamente com esse objetivo de simplificar e acelerar os processos italianos apesar dele não falar expressamente negociação ou barganha ele contém mecanismos que permitem a imposição de pena sem o julgamento completo é como batejamento que acho que traduzindo para português significaria delação colaboração que nada mais é do que a aplicação de pena negociada pelas partes agora para ficar aqui falando da Europa inteira vou cansar vocês com isso mas tem na França tem Portugal e vários outros países então não é de se estranhar que essa tendência de consenso também chegasse aqui no Brasil em maior ou em menor proporção agora o que não é correto é a gente trazer para o Brasil as críticas que existem no modelo norte-americano até porque as críticas que existem lá via de regras estão relacionadas à discricionariedade absoluta dos promotores promotor faz o que quer como quer sem parâmetros sem fiscalização o que não existe aqui no Brasil segundo há a previsão de penas altíssimas que aliada ao alto custo de desprezas processuais com a preparação da defesa e uma fase investigativa extremamente satisfatória realmente acabam coagindo o acusado a fazer um acordo eu vou fazer um acordo porque eu tenho uma investigação que foi fantástica eu não tenho dinheiro para puxar uma defesa boa que faça frente a esse órgão de acusação e o crime que eu estou sendo acusado é punido com pena de morte então você junta esses fatores todos e sem dúvida alguma é um instituto que lá é objeto de críticas e sem dúvida nenhuma volto aqui a acrescentar que esse modelo que existe nos Estados Unidos quando contextualizado com o sistema acusatório americano ele contribui para o aumento da população carcerária sem dúvida alguma me parece que hoje em termos de estimativa apenas 6% dos processos norte-americanos eles efetivamente viram uma ação penal quer dizer mais de 90% e encerram em acordo por conta disso bom, ruim alvo de crítica sem dúvida alguma agora o que não dá para a gente trazer isso para o Brasil porque a nossa realidade ela é totalmente diferente da americana em momento algum no alvo dessas críticas todas que são colocadas ninguém diz que a possibilidade de realização de um acordo entre as partes é um instrumento importante que está à disposição da defesa isso se justificaria em tese aqui no Brasil como mais um mecanismo à disposição do exercício da ampla defesa constitucional e não é incompatível com a existência de um modelo negocial como uma via alternativa e um modelo tradicional numa mesma legislação sem contar que o processo penal ele desempenha um importante papel para o alcance das finalidades do direito penal a adoção de um modelo funcionalista eficientista pode ser adotado obviamente sem adotar os direitos e garantias fundamentais até porque gente se ao Estado incumbe garantir os direitos individuais estabelecidos pela Constituição também cabe a ele promover o bem-estar da coletividade com a possibilidade de um modelo processual eficiente e stelere que surge como uma alternativa ao modelo tradicional cuja aceitação ou não seria colocado a critério da defesa volto a falar mais uma vez não se trata aqui de abandonar ou repudiar os princípios garantistas do processo penal mas sim tentar estabelecer o equilíbrio entre os interesses da funcionalidade e garantia iniciando o processo penal com novos institutos aptos a enfrentar uma criminalidade cada vez mais especializada cada vez mais mais violenta digamos assim eu me lembro que a primeira delação acordo de delação que eu fiz já tem alguns anos isso delação premiada que também vem dentro desse contexto de justiça negocial envolvia uma milícia uma grande milícia e a gente acabou que nessa delação nós prendemos 40 milicianos foi algo extremamente interessante porque foi até sair um jornal o dia e a Baixada Fluminense ficou dois dias sem registrar homicídio por conta dessa dessa operação na verdade foi por conta do acordo foi por conta da delação que foi feita dois dias sem registrar homicídio na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro então vejam como é bem colocado bem trabalhado esses institutos são extremamente interessantes bem nesse contexto né surge nesse contexto negocial surge a ANPP não é agora antes da gente entrar especificamente na ANPP o que a gente tem que frisar os institutos da justiça negocial impõem uma modificação na atuação tanto do juiz como das partes do processo penal o juiz ele vai exercer uma função de certa forma de espectador do acordo que foi celebrado entre os sujeitos processuais de forma residual ele vai atuar mantendo as garantias do réu por outro lado o Ministério Público ele também deve incorporar uma outra mentalidade realizando composições em esferas onde ele atuava exclusivamente como órgão de acusação buscando sempre o interesse público quando a proposta for necessária e suficiente como diz o artigo 28 para reprovação e prevenção do crime isso é expresso no 28A agora chama atenção aqui que o instituto chama-se acordo acordo por essa terminologia pressupõe que a parte proponente está interessada em optar por uma via alternativa abdicando da ação mitigando o princípio da obrigatoriedade por entender que naquela hipótese concreta a composição é mais vantajosa para a persecução por outro lado cabe a defesa analisar livremente a proposta sopesando livremente entre os riscos de se submeter a uma ação penal tradicional e aquilo que ele foi ofertado pelo Ministério Público tá bom agora eventual acordo efetivamente firmado entre as partes justifica em nome da voluntariedade dos ânimos envolvidos e por parte do réu no legítimo exercício da ampla defesa na aceitação da proposta até porque isso eu tenho percebido muito eu trabalho em central de inquérito muitas pessoas sentem de uma maneira é perceptível como se submeter a uma persecução penal é algo estigmatizante elas não querem responder a uma ação penal estão dispostas a fazer um acordo porque o simples fato de serem réus em uma ação penal é algo que é inaceitável isso eu percebo muito eu fui procurada por investigados sozinhos querendo fazer acordo de não persecução por iniciativa deles bem existe tudo que a gente está falando em tese só que na prática as coisas não são bem assim como eu já disse antes pelo menos a minha percepção minha debatedora depois vai me corrigir se eu estiver errada a dificuldade de compreensão real do instituto que aliado a uma visão tradicional do processo acaba que gera inúmeras distorções alegações de inconstitucionalidade incompatibilidade dificuldades operacionais que comprometem a sua utilização de forma satisfatória vejam a principal alegação de inconstitucionalidade recai sobre a exigência da confissão para a realização da proposta de acordo pois isso em tese violaria o princípio da pressão de inocência da garantia do direito ao silêncio da garantia da não obrigatoriedade produzir provas contra si etc 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 volta aqui a chamar a atenção é o seguinte sem dúvida alguma se você está trabalhando uma mentalidade um processo penal tradicional você exigir isso para aplicação de algo sem dúvida alguma seria de uma inconstitucionalidade gritante agora a gente está falando de justiça negocial será que realmente é inconstitucional o réu confessar e a partir dessa confissão ele obter um benefício é isso que a gente não consegue não consegue fazer uma análise digamos assim de uma maneira mais objetiva vejam isso é uma opção ele não é obrigado a confessar ele está sendo obrigado a confessar se ele confessar pode ser que seja feita uma proposta para ele que seja interessante sim se ele não confessar vida que segue ele vai submeter um processo penal típico tradicional com todas as garantias constitucionais são aplicadas ao processo penal agora se a gente levar esse tipo de crítica ao extremo que a confissão é inconstitucional ou seja se concordarmos com o fato que o acusado não pode abdicar de forma alguma do seu direito ao silêncio que ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si a gente vai chegar à absurda conclusão de que interrogatório a confissão são meios de provas inconstitucionais uma vez que eles violam as garantias individuais então o acusado que chega lá perante o magistrado confessa não ele não pode produzir prova contra ele está confessando seria isso vejam observem que quanto mais grave é o delito mais exigências são feitas pelo legislador para a realização do acordo por exemplo para a transação penal delito de menor potencial ofensivo não há necessidade de discutir a culpabilidade para o ANPP que atinge delitos de maior gravidade o legislador já exige traz ali a necessidade da confissão para que então o promotor faça a proposta agora a confissão já pode existir no inquérito e a partir daquilo o promotor vai ver se faz ou não faz a proposta ou se o ministério público entender que na hipótese a proposta seria mais pertinente como eu já fiz várias vezes eu posso intimar o acusado para fins de acordo na perseguição hipótese em que ele deverá confessar perante o órgão da acusação agora caso a defesa também tenha interesse no instituto o advogado pode procurar o ministério público e iniciar as tratativas para fins de acordo de não perseguição não importa quem vai tomar a iniciativa não importa quem deu o primeiro passo o que importa é que as partes estejam efetivamente preparadas e dispostas a lidar com essa novidade que é esse instituto negocial mas aí muitas pessoas questionam ah mas se ele não cumpriu o acordo por qualquer motivo a confissão dele já vai tendo nos autos como é que a gente lida com isso primeiro gente confissão feita em fase de investigação incapaz de fundamentar qualquer condenação então se ele confessou e por algum motivo não foi feito acordo de não perseguição porque a confissão já estava lá e o promotor chamou depois para fazer o acordo eu deparo com essa situação várias vezes essa confissão que foi feita o juiz vai poder fundamentar para confessar não de forma alguma segundo se surgir um fator supervenente que impeça de cumprir aquilo que foi acordado nada impede que seja feito um ajuste no acordo que nós estamos falando efetivamente de justiça negocial e terceiro pela própria redação do artigo 28a o ministério público já teria justa causa suficiente para denunciar no momento em que eu vou fazer a proposta eu vejo que eu já estou tudo pronto para denunciar então eu estou partindo da premissa que já existem elementos para deflagração penal da forma que se o indiciado confessou apenas para obter um acordo a confissão é que ela vai ser mais um elemento entre outros que já existiu e que eram suficientes para deflagração penal mas vejam nada impede que a defesa procure o ministério público se permaneceu calado durante o seu interrogatório em sede policial ou então negou os fatos o advogado procura e fala doutora meu cliente tem interesse no acordo de não perseguição mas ele só vai confessar se foi feito acordo como já aconteceu comigo várias vezes eu analiso realmente aqui há interesse público para realizar o acordo chame ele no meu gabinete ele confessa e a gente trabalha o acordo isso pode acontecer pode acontecer sem problema algum quer dizer então dito isso a gente vê que o ANPP traz benefícios não é como eu disse antes porque a submissão desse indivíduo a um processo penal tradicional é estigmatizante tem muitas pessoas que não querem passar por esse tipo de situação vejam assim como existem vários institutos e vários meios de prova que existem na legislação que estão à disposição do acusado a proposta de acordo de não perseguição faz parte dessa teia de opções que ele pode ou não utilizar e que cabe a sua defesa analisar na situação concreta se deve ou não deve ser feito acordo agora por tudo isso que eu falei eu acho que está claro que assim como a ANPP e outros institutos negociais não são direitos objetivos do acusado me parece que o Supremo está indo por esse caminho no que se refere à ANPP até porque como alguém poderia ter direito subjetivo a algo que pressupõe concessão da parte contrária a terminologia acordo e direito subjetivo num primeiro momento pelo menos para mim me parece um tanto quanto contraditório agora como a ANPP ela é feita no início antes de ser deflagrada a ação penal ela tem uma certa proximidade com a transação penal mas como ela exige confissão e existe uma certa liberdade do Ministério Público em fazer ou não a proposta eu na minha opinião ela é mais próxima da delação e ninguém diz que existe um direito subjetivo à delação delação o promotor vai negociar e vai analisar se no caso concreto se aquilo que vai vir na delação é ou não é interessante então mal comparando pelo menos a impressão que eu tenho é que a ANPP ela é mais próxima da delação do que de outros institutos de justiça negocial mas por que eu estou falando disso tudo aqui me parece que existe a ideia de no próximo código de processo penal a ANPP ser tratada como um direito subjetivo do indiciado então o promotor vai ter que fazer a proposta e se além disso for dispensada a exigência da confissão em razão de uma suposta inconstitucionalidade o único requisito que vai ser observado vai ser a pena mínima prevista em abstrato vejam como isso vai funcionar na prática vejam vários delitos sexuais previstos no ECA pornografia infantil todos os crimes previstos na lei 8.137 que definem crimes contra a ordem tributária todos os crimes na lei contra o sistema financeiro a lei que trata dos crimes do colorinho branco lavagem de dinheiro todos os crimes previstos na parte final do código penal crimes praticados por funcionário público inclusive corrupção que são delitos graves entre outros deverão ser objeto de acordo e não percepção ou seja ao invés de criar uma via alternativa ampliar o espaço de consenso a ANPP corre o risco de se tornar o maior instrumento em prol da impunidade que já existiu no processo penal brasileiro e pior atingindo delitos favorecendo delitos que atingem bens jurídicos que são essenciais para a coletividade se a gente tratar nesses moldes importando as críticas que existem lá nos Estados Unidos o que eu vejo aqui é algo de certa forma catastrófico eu vou encerrar essas reflexões citando aqui o professor português Jorge de Figueiredo Dias que tem um artigo muito bom que ele fala sobre justiça negocial e ele diz que assim como o direito penal o processo penal também sofre a influência de valorações de política criminal tanto na sua base normativa quanto na sua aplicação prática o processo ele deve ser um instrumento para a realização de uma justiça rápida e eficiente que transmita à sociedade confiança na funcionalidade das instituições públicas sem contudo abandonar a sua fundamental natureza garantista a tensão entre esses modelos garantista e eficientista provavelmente sempre vai existir porém ambos apresentam aspectos positivos que não são absolutamente inconciliáveis e talvez esse modelo híbrido de processo penal seja importante para o enfrentamento da nossa criminalidade moderna tá bom eu encerro aqui devolvo a palavra para o desembargador Pinheiro para depois minha amiga falar um pouquinho a Lucelena minha amiga doutora Elisa Pitar parabéns claro trouxe a baila uma discussão que não vai parar aqui ela tem tomado a reflexão dos profissionais de direito e da sociedade como um todo você trouxe questionamento sobre o direito subjetivo ser ou não enfim isso precisa ser enfrentado talvez melhor disciplinado numa legislação trouxe uma coisa que é muito importante um aspecto uma análise que é o estigma assim como no outro debate estava-se falando da obrigatoriedade ou não do defensor exibir todas as suas provas que podem prejudicar o réu nessa investigação defensiva aqui também acho que tem que ter uma sensibilidade se verificar o estigma que muitas vezes pode a jurisdição amenizar em relação àquele que é acusado permitindo que logo se resolva a questão eu confesso Elisa que eu tenho algumas mas são mais dogmáticas pelo direito constitucional que eu coloco isso é que a nossa constituição ela se fez tão formal tão formal analítica e não sintética que ela a meu ver dispôs como direito fundamental o contraditório o contraditório para permitir uma eventual um eventual juiz de reprovação e só me indicou para meu ver no artigo 98 para transação penal que ali você é a própria constituição que excepciona o direito fundamental então é possível e eu entendo que infelizmente mas ainda como dogmática constitucional não que eu seja contra que o acordo de percepção para crimes que não envolvam a transação ele teria um matiz inconstitucional mas quero dizer que o próprio ministro ele disse não mas temos amplitude a isso eu concordo filosoficamente mas a constituição nesse particular ela eu preferia que houvesse uma emenda autorizando isso mas aí é um debate constitucional e eu concordo com você não se pode só trazer os exemplos de fora naquilo que é ruim é uma crítica assim ao sistema americano e você colocou estatisticamente até porque eu tenho também um estudo sobre isso 5% só que é demandado 95% isso várias razões a punição o poder que tem o promotor você colocou muito bem eu particularmente sustento uma coisa e não foi minha primeira sustentação você falou da Europa que no direito alemão tem uma norma que a meu ver ela seria importantíssima que para a parte no caso o acusado ou o indiciado ele fazer o acordo de não perseguição ele decidir a encargo o ministério o órgão acusador tem que abrir todas as provas que ele tem não pode sonegar isso está previsto no direito alemão o Lênin Streck até sustenta isso para uma possibilidade de um acordo de um sistema já que vai se colocar o sistema no Brasil que se pretende e já inclusive já tem previsão legal estamos a essa discussão só o momento se é para o STJ já até me indicou que se houver denúncia nos casos anteriores a aprovação da lei a vigência da lei já não teria mais o direito ao acordo se já houve denúncia recebida então aí a jurisprudência a doutrina são os eventos são os debates acadêmicos vão definir mas que eu acho importante sim um acordo de não percepção a parte ela tem o direito de saber o que tem o ministério como órgão acusador para que ela possa decidir se prefere um processo ou não isso também é polêmico mas eu particularmente defendo isso acho que você fez a sua real e sincera defesa do acordo de não percepção sabendo os aspectos críticos que é uma uma inovação e que o Brasil está aí está criando o seu modelo próprio concordo com você temos que criar o nosso modelo próprio verificar o que é bom do direito externo e tentar aproveitar e adaptar mas respeitando a Constituição eu te agradeço Elisa não só pela principalmente agora pela apresentação mas por toda a coordenação e o trabalho que está nos permitindo o nosso fórum e a Imerge realizar e vou passar a palavra para a doutora defensora pública Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira que é defensora pública é mestre pela Unes em Direito Penal atualmente coordenando a Defesa Criminal da Defensoria Pública missão altamente espinhosa mas que ela está nesse cargo exatamente por sua trajetória sua competência e que eu tenho a honra de tê-la como integrante do nosso fórum direito penal e processual penal da Imerge assim como o Abel então com a palavra Lúcia Helena por favor boa tarde boa tarde a todas e todos bom primeiro eu gostaria de registrar a minha alegria de participar do do fórum permanente de penal e processo penal sob a presidência do desembargador Moinhos é assim é é muita alegria mesmo é um compartilhamento de ideias do nosso fórum ao lado do desembargador Abel e de outros tantos colegas é sempre uma contribuição muito grande na nossa vida acadêmica então meus sinceros agradecimentos por fazer parte de uma equipe tão tão seleta gostaria de cumprimentar a desembargadora Giselda é dizer que também que é uma honra poder participar de um evento de tamanha grandeza acadêmica é do desembargador Flávio Horta também é parabéns pela organização do do evento e cumprimentar a todas e todos e deixo para cumprimentar por último minha amiga Elisa né acho que posso dizer assim é logo logo de logo quando ela me enviou mensagem desembargador Moinhos eu falei Elisa que alegria falar com você que saudade do nosso tempo dividindo aulas né que que alegria é poder é participar de um evento com você é realmente a Elisa faz parte da minha história acadêmica né e eu me sinto muito alegre de poder estar aqui compartilhando ideias com com ela né e com uma responsabilidade muito grande porque também falar depois né ter a Elisa como palestrante né sempre trazendo muitas riquezas trazendo excelentes contribuições é é um compromisso muito grande participar de um de um debate com um nome que carrega tanta força como ele promotora Elisa Pitário né meus parabéns tá pelo seu trabalho bom mas é o acordo de de não persecução penal é um tema muito instigante eu quero apenas trazer algumas reflexões acho que o que Elisa falou é realmente são foram contribuições excelentes no que diz respeito às vantagens do acordo e desvantagens mas eu preciso trazer algumas reflexões sobre uma ótica defensiva porque é a ótica do meu dia a dia e acho que essa ótica ela ela tem que ser levada em conta ela também tem que ser mostrada para para que possa haver uma maior delimitação do do tema mas me permitam um resgate histórico o nosso o nosso projeto do código de processo penal tramita a desde 2010 né então nasceram aí 11 anos projeto de lei 8045 e durante esse tempo eu tive oportunidade de participar de algumas audiências públicas e hoje por conta da coordenação da política criminal da ANADEP Associação Nacional dos Defensores eu tenho acompanhado o código de processo penal cada semana praticamente de 15 em 15 dias é feita uma abordagem sobre um determinado tema do projeto do código de processo penal e essa essa oportunidade de tantas instituições colocarem as suas ideias colocarem os seus os seus pensamentos elas devem ser registradas e homenageadas né mas o acordo de não persecução penal o projeto de lei foi tão há tanto tempo né nós temos o projeto de lei que acabou sendo publicada a lei 13.964 de 2019 que ficou conhecida como pacote anticrime né e o pacote anticrime trouxe a grande novidade que foi a positivação legal do acordo de não persecução penal através da introdução do artigo 28A até então que nós tínhamos era a resolução do conselho nacional do ministério público que acabou sendo sofrido ações de inconstitucionalidade mas é fato que nós positivamos a matéria através do artigo 28A a Elisa certamente não vai vai confirmar o que eu o que eu estou falando as instituições é ministério público defensoria pública OAB todos nós né nos mobilizamos por conta é da da num único artigo nós tivemos uma uma gama de fatores né que influenciam no dia a dia de cada profissional deles né é alterando o dia a dia de cada de cada um de nós trazendo vantagens e desvantagens para cada um de nossos assistidos de nossos investigados de nossos réus né então enfrentamos questões como retroatividade da lei e continuamos a enfrentar né se retroage ou não retroage e a partir daí qual seria a natureza jurídica do acordo de não persecução penal seria de natureza material processual e também material diversos debates tivemos por conta da natureza jurídica e também diversos debates estamos tendo ainda continua tendo por conta também de requisitos que são necessários para serem para que nós possamos ter a efetivação do acordo de não persecução penal e eu destaco um dos requisitos que a Elisa tocou de forma muito interessante e bastante clara que é a confissão e eu trago uma ótica um pouco diversa do que a Elisa coloca já que ela entende que não há uma mancha de inconstitucionalidade de estar acompanhada por outros tantos juristas de merecidos aplausos que entendem que não há uma mancha de inconstitucionalidade mas eu trago uma reflexão sobre o plano constitucional e essa reflexão ela vai se aplicar ao projeto de lei ao nosso novo Código de Processo Penal e quer seja quer estejamos falando do PL 8045 quer estejamos falando do substitutivo porque consta como consta como requisito que a confissão seja formal circunstanciada formal e circunstanciada é o termo utilizado pelo substitutivo no que diz respeito à confissão então a primeira coisa que se indaga é a dificuldade de se entender uma dificuldade prática quando se fala confissão formal e circunstanciada certamente alguns de nós devem ter participado de debates o que isso quer dizer confissão formal e circunstanciada qual é o alcance será que se eu disser olha fui eu que pratiquei esse delito e não entregar o meu correu e não afirmar que o correu estava comigo ou aquela pessoa que está investigada será que isso é o suficiente qual é o alcance disso me parece que o substitutivo entrega nas mãos nas nossas mãos Ministério Público Defensoria Pública entrega a mão também nas mãos do Judiciário que certamente terá a árdua tarefa de decidir qual é o alcance dessas expressões expressões essas que constam do pacote anticrime que é motivo de reflexão e mais do que isso ainda vamos continuar discutindo a inconstitucionalidade ou não dessa da confissão sobre um é claro que tem todo um aspecto e aí eu coloco a minha dúvida com relação à constitucionalidade porque veja eu entendo que o acordo de não perseguição penal é um instituto muito próximo à transação penal à suspensão condicional do processo é um instituto que quer evitar que a pessoa seja condenada ao lado desses institutos que eu cito como exemplo a suspensão condicional do processo que tem o recebimento da denúncia e é feita após o recebimento da denúncia ela não exige a confissão e no entanto o acordo de não perseguição penal que será realizado antes do recebimento da denúncia ele exigiria a confissão poderia se argumentar por conta da gravidade por conta de conforme a Elisa colocou agora há pouco por conta de atingir infrações mais graves mas ainda assim me deixa muito preocupada a questão da constitucionalidade de uma exigência de confissão sobretudo diante dos princípios condicionais e aí eu cito a ampla defesa cito a presunção de inocência a não autoincriminação e trago um aspecto prático que foi colocado pela Elisa as pessoas eu até anotei porque nós compartilhamos no mesmo raciocínio embora você entenda pela constitucionalidade eu entenda pela inconstitucionalidade compartilhamos de um mesmo raciocínio as pessoas têm medo de um processo penal as pessoas não querem ser processadas e por conta disso elas são capazes de assinar o acordo e aí eu vou mais além elas são eu falo do meu dia a dia de defensora pública elas são capazes até mesmo de confessar ainda que não tenha praticado um determinado ilícito com medo de uma condenação com receio de não fazer prova de sua inocência a defensoria pública ela tem cerca de 80% dos processos criminais posso arriscar um percentual desse não estou afirmando um percentual redondo mas cerca de 80% de processos criminais e eu afirmo que é muito difícil é no a gente provar fazer prova da inocência né sobretudo porque nós estamos lidando com estamos falando de um percentual que envolve pessoas com dificuldades financeiras econômicas tecnológicas dificuldades educacionais dificuldades por todo é todo um circuito que envolve essas pessoas então a minha crítica ao acordo de não persecução penal é de fato com relação à confissão eu tenho muita preocupação sobre a sobre a confissão eu sei que nós estamos adiantados com a hora mas me permita apenas mais duas duas colocações uma já estou até delimitando que é para não trazer nenhuma angústia a primeira uma delas é com relação a um dos requisitos que consta hoje do artigo 28A requisitos para que se tenha o acordo de não persecução penal que a gente enfrenta na prática consta no 28A e vai estar constando no substitutivo ao menos que seja revista e eu tive a oportunidade de apresentar pela ANADEP pela Associação Nacional dos Defensores contribuir no sentido de que deve ser ao menos pensado esses requisitos o requisito que impõe que a pessoa que menciona que não caberá o acordo de não persecução penal aquelas pessoas que tem uma conduta habitual criminosa e aí no substitutivo se fala ainda em maus antecedentes coisa que não maus antecedentes não é mencionado no 28A mas uma conduta habitual criminosa nós temos aqui uma elasticidade nesta interpretação que ao meu juízo e aí se eu puder ouvir a Elisa sobre isso seria muito bom ao meu juízo nós temos uma uma contrariedade ao princípio da taxatividade porque o que é conduta habitual conduta profissional nós temos que pensar e decidir se houver uma definição legal claro que é possível que o legislador faça as suas exigências mas o problema é que nós não encontramos nos nossos ordenamentos penais processuais penais leis penais especiais ou processuais penais nós não encontramos uma definição do que seria conduta habitual né habitual conduta reiterada e isso traz uma dificuldade prática enorme né para que a gente tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública eu penso que a dificuldade é comum e essa dificuldade bate na porta do judiciário não tenha não tenha dúvida muito embora pela regra e aí já vai a minha última minha última colocação muito embora pela regra atual do artigo 28A a última palavra seja do Ministério Público no que diz respeito ao oferecimento ou não da proposta mas muito embora tenha isso nós temos um controle através do recurso em sentido estrito né um controle né pela introdução do 581 25 salvo engano se eu não estiver enganada mas é fato que veja será que isso vem demandando algumas hipóteses de habeas corpus no judiciário sobre a discussão quanto ao cabimento ou não daquela proposta então a gente bate na porta do judiciário para querer uma definição me parece que o legislador queria entregar tudo nas mãos né do Ministério Público e Defesa mas acontece que a falta de delimitação do tema faz com que a gente bata na porta do judiciário para que o judiciário delimite o tema e aí nós não estamos atendendo o fim né a que almejava o legislador me parece isso então fica a sugestão ao projeto né a sugestão ao substitutivo que tenhamos um mecanismo de controle porque me parece que isso pode ser sim uma desvantagem e uma desvantagem em termos de morosidade de sobrecarga do judiciário de duração ao princípio razoável do processo né e de dúvidas práticas com relação a aplicação não só para o Ministério Público como para a Defensoria Pública eu encerro aqui a minha fala e mais uma vez que existo assim o prazer imenso de poder trazer contribuições em apertadas sínteses né mas sei que o adiantado da hora né faz com que a gente tente realmente fazer o resumo do resumo de tudo mas foi um prazer estar aqui com vocês Lúcia só tenho a te agradecer primeiro pela honra de você representar como Abel o nosso fórum um evento dessa magnitude e agradeço muito a aceitação você já tinha me falado e a Elisa também a oportunidade de vocês dois estarem juntas vocês foram professoras numa mesma época e as suas indagações não há dúvida essa questão independente de qualquer questionamento um ponto que vai ser nevral eu coloquei até minha indicação do STJ que não retroage pelo menos por enquanto nos casos anteriores à lei se já houver denúncia recebida então é a jurisprudência se colocando mas até que ponto será melhor a interpretação não há dúvida que a gente precisa também ter balizas mas e o questionamento que você traz quanto ao interrogatório formal a confissão formal e circunstanciado acho que isso é que será e a Elisa certamente concordará também o seguinte um amadurecimento das partes quer dizer dos atores não só claro do indiciado do acusado mas do membro do Ministério Público e do seu defensor né defensor do acusado público ou privado o nível do que é a confissão porque senão vamos ter aí um entrave muito grande mas é isso estamos reivindicando a reflexão sobre isso e com o Instituto nós temos que procurar pelo menos minimizar e digo a vocês acho que o melhor não é o judiciário eu sou do judiciário mas é um acordo né Elisa é acordo se é acordo o melhor é que as partes balizem e que o judiciário não tenha que intervir porque a intervenção do judiciário eu por favor não sou contra a intervenção mas só em caso extremo se não perde a própria razão do Instituto quer dizer é o magistrado ter que intervir num acordo não ele tem que praticamente só homologar essa situação eu quero deixar claro é que o judiciário seja minimamente acionado porque senão a gente vai ferir o Instituto na sua essência é o máximo agora como é como é que pode a cultura do Ministério Público e do defensor se ajustar é o ponto bom aqui é suficiente a compreensão não não eu quero mais que a compreensão isso pode trazer um prejuízo e realmente fica difícil também para o judiciário sem maiores elementos ele é que tem que decidir esse conflito até que ponto nega-se um acordo de não persecução porque em princípio o interessado ou o acusado não confessou aquilo que o membro do MP quer será que é bom o judiciário definir isso não sei Elisa você quer falar alguma coisa você tem um minuto para encerrar porque eu vou passar a palavra para as embajadoras Giselto para o encerramento da sessão de hoje já agradeço a todos os participantes que ficaram desde de manhã e a todos os palestrantes e debatedores é rapidinho só para concluir até o que a minha amiga tinha a falar a questão toda de você de certa forma deixar nas mãos do Ministério Público quase que um poder absoluto em fazer ou não fazer a proposta conduta reiterada não é reiterada fica no subjetivismo único e completo do Ministério Público isso é muito estranho e isso é errado até porque quem litiga em juízo precisa ter um mínimo de previsibilidade então acho que o que falta agora fazendo uma reflexão em termos de Ministério Público é o próprio Ministério Público deixar claro o que o Ministério Público enquanto instituição pretende com acordo de não persecução o que nós consideramos interesse público para fim de fazer a proposta porque fica muito no achismo do individualismo de cada membro do Ministério Público e isso é ruim isso é ruim para o processo penal então acho que o que falta é internamente todos nós começarmos a debater no âmbito das nossas próprias instituições e a cultura o que nós vamos fazer exatamente é isso aí Perfeito muito bom e é isso é como eu também penso acho que as instituições principalmente precisam refletir sobre isso e o próprio judiciário porque qual é o limite como é que o judiciário vai tirar a carga de subjetivismo para ver objetivamente se um acordo deva ou não ser homologado ou se não foi enfim porque senão também vamos trazer a carga subjetiva a cada juiz cada desembargador tem um pensamento beijo em vocês e com toda a satisfação passo a palavra à desembargadora Giselda Leitão Teixeira hoje aqui por ela mesmo claro por todos os médios e representando a direção à escola da magistratura boa tarde a todos encerramos aqui o primeiro dia do nosso evento com exposições e debates assim interessantíssimos que realmente provocam aquela vontade de estudar e desmiuçar as diversas manifestações foi muito muito produtivo muito bom convidamos a todos para o segundo dia do evento será amanhã mesmo horário começo às 10 horas da manhã onde outros temas igualmente instigantes serão debatidos boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde boa tarde uma vez Obrigado.